Hora do bolo! Que maravilha, Emily! Uau! O da Rachel é tão colorido! O pobre Andrew só tem um mini cupcake! E ele tá velho! Vamos lá! Qual é o problema disso? Nem se solta! Eu tenho que usar minha última cartada! Minhas lovas de boxe! Bang! Bang! Funcionou! Andrew finalmente conseguiu tirar algumas migalhas do cupcake! Mas não por muito tempo! Caramba! Um pássaro roubou tudo! E fez cocô nele! Que nojento! Fala sério! Que situação! Tudo bem, entendemos, Andrew! Mas agora é minha vez! Olha o meu bolo arco-íris lindo! Hum! Nham-nham! Ups! Nada pra você, senhor! Mas Andrew vai provar um pouco! E depois, sabotar o bolo da Rachel por não ter dividido! Aperta! Espero que ela goste de pasta de dente! Rachel não percebeu a vingança de Andrew! Até agora! Blah! O que é isso? Caramba! Você foi enganada! Cresçam, pessoal! Agora, quanto ao meu bolo... Nham! É incrível! Mas posso melhorar ainda mais! Agora que ele gira, fica mais fácil de comer! Mas quero que ele gire mais rápido! Ai, Emily ficou super gananciosa! E agora o bolo tá com defeito! Vai explodir! Caramba! Pensa, rosa, pessoal! Eles tão cobertos! Andrew tá feliz! Mas as garotas, não! Sobre o que é essa rodada? Vamos saborear alguns tipos de miojo hoje! O que tá rolando, pessoal? Andrew não entende o prato dele! Espera, é só miojo! Enquanto isso, a rica Rachel tem doces de goma deliciosos! Eu sei! Chef! Faça sua mágica! Rachel pediu um pouco de queijo, por favor! Oh-oh! O que caiu lá dentro? Aqui tem um pouco de dinheiro e mete o pé! Ah! Eu nunca vi tanto dinheiro! Caramba! Ok, eu deixei isso! Ok, tchau! Esquisita! Agora vou dar uma mordida! Gire, gire! Hum! É tão bom! Eu amei! Caramba! Seus dentes! Eles estão de cores diferentes agora! Eles combinam com os doces! Nham! Oh-oh! Isso não suou bem! Rachel perdeu um dente! Ups! Ah-ha-ha! Tá faltando algo aí, Rachel? Agora a Andrew vai dar uma mordida no miojo dele! Mas parece que o garfo dele não tá ajudando! O que ele pode fazer? Eu vou pegar isso! Obrigado! E... Pega! Hum! Isso é delicioso! O melhor! É o miojamente o melhor prato de todos! Ai, cara! Eu terminei! Toma a sotiara, Emily! Eca! Você tá brincando? Que nojo! Tudo bem! Vamos ver! Eu tenho essas correntes! Crunch! Não comestíveis! Vou só enrolar elas em mim! Até onde a vista alcança? Hihi! Olha pra mim! Eu sou como uma mulher renascentista! Oh-oh! Parece que Emily tá presa agora! O que fazer? Pega o celular! Opa! Boom! Uou! Haha! Emily? Ei! Onde estão as guloseimas? Boom! E olha o chiclete tesouro da Rachel! É tão legal! Hã! Chocolate e... Haha! Nada! Ok! Amigão! Joe, acorda, cara! Você tem um trabalho a fazer! Agora! Vamos lá, cara! A princesa do lixo, Rina, realmente não gosta de esperar! Ouvindo! Você quer esse chiclete? Aqui! Uau! Olha! Não! Em caso de dúvida, encontre de segunda mão! Melhor sempre! Foi mal pela meleca, pessoal! Tchau! Eca! Eca! Vamos só continuar! Chocolate! Isso com certeza soa bom pra mim! Mordida! Hum! É a perfeição em um rolo! Muito bem! Ela tá indo pra tudo! Agora, molha! Pop! Hahaha! Que rude! Já sei! Quer slime? Pegue! Candy! Iu! Ela tá presa! Mas espera um segundo! Rina nunca disse não ao chocolate! Bá! Presa dupla! Candy! Olha o que você fez! Oca! Equipe! Vamos dar uma pausa! Temos que tirar a gosma da Rina! Hahaha! Fio? Ok! Uau! Isso é da hora! Vai lá! Hum! Super delícia! Rachel tá enfeitiçada! Até que ela ouve implorar e se lembra! Rina ainda tá presa! Oh! Ah! Nah! Isso mesmo! É o seu ouro! Hum! Tão gostoso! Hum! Ok! Vamos ver quem aguenta o calor! Adicione a esse chocolate que eu tenho! Você consegue, Rosinha! Aí sim! Você tem uma grande coisa chegando, Rach! Tep-tep! Adicione um pouco de açúcar! Duh! Obrigada! Eu ia fazer isso! Claro! Espere até você experimentar! Vamos lá! Seu paladar vai agradecer! Hum! Ah! Olha a bomba! Minha nossa! Isso é incrível! Fogos de artifício! Hihi! Olha só! Ahm! Vamos precisar de um telhado novo! Por que esses pássaros não perdoam? Ah! Isso é bom demais! Espero que goste do show, Rachel! Uou! Pode abrir! Da hora! Realeza do refri arco-íris! Da hora demais! Uau! Vamos saborear! Depois de você! Glug glug! Uou! Olha! Te deu os lábios mais bonitos! Hora do laranja! Pode beber! Sombras de olho! Incrível! O que tem em amarelo? Na verdade, por que não provar o arco-íris? Hum! Uou! Isso que é um look de arco-íris! É perfeito! Rina! Uau! Um copo? Um copo? Hahaha! Ridículo! Hum! Vai você! Existe alguma razão pro seu sapato ter um buraco? Urgh! Rina! Isso cheira mal! Eca! Máscaras faciais! Duh! Muito melhor! Bem, Rina não se importa! Agora é sobre aquele plano? Hã? Uma escova você diz? E que tal? Rina! O que é isso? Um taco? Ah! Somos inocentes! Ok! Agora... Saquinho de chá! Perfeição! Podemos tirar? Sim! Tudo isso? Pra um chá? Oh, Rina! Meu cabelo tá ficando grisalho! Agora parece que estamos prontos pra festa! Mas o que vai dentro? Eu me pergunto! Ok! Rang, Rang! O quê? Essa garota bebe ouro líquido? Isso deve ser ótimo pros dentes! Nham, nham, nham! Olha isso descer como uma cachoeira preciosa! Incrível! Incrível! Agora vamos saborear! Essa é super a melhor parte! Sim! Slurp! Hum! Tão bom! Posso tomar um gole? Tá bom! Um pra mim! Hum! Vá em frente, senhora do arco-íris! Ai, é simplesmente divino, devo dizer! Rina também pega um pouco, mas... Não o de baixo! Rina! Madeira? Ah! Acho melhor você correr, Riri! Ups! Beleza, garotão! Como é que é? Só isso aí? Que seja! Fora! Nublado com chance de chocolate! Se você puder pegar! Ahahahah! Ok! O quê? Parece Natal! Bem, talvez pra essa boneca seja! Já sonhou em tomar um banho de doce? Bem, não sonhe mais e viva indiretamente através da boneca da loirinha! E agora, a melhor parte? Explosão de sabor! Hum! Que seja! Ah, vamos lá! Isso é muito pequenininho! Sem problemas! Ela vai só... Espera! Você só tá dando zoom no seu celular? O quê? Funcionou? Bem, eu deveria saber que o telefone era mágico! Ela é giga rica, afinal! Uau! Ah! Não! Uau! Ele pega uma caneta! Amigo, o que você tá? Um esboço do celular dela! Ou seja, podemos superdimensionar sem ela ver! Perfeito! Uf! Bem? Funcionou! Conheça o chocolate do século! Isso! Am-nam-nam-nam-nam! Hã? Isso é estranho! Este telefone é 0.2 centímetros maior! Interessante! E o nosso amigo tem uma barra de doces com um metro! Foi mal! Ah, ótimo! Pra onde ele foi? Nunca saberemos! Hey-oh! Mimos, por favor! Nossa, calma! Tão chegando! E são grandes! Uau! Oh, tão pequenininho! Tão prata! Ah-ha-ha! Bem, vamos lá, cara! Nós sabemos que você quer! Bolha e pop! Oh! Espera! Isso diz mágica? Ah! Sacode! Chocolate ouro! Isso aí! Ok! Vamos começar a trabalhar agora! Geleia, geleia, geleia! Você quer? Por favor! Ah! Tá brincando! Mundo cruel, né não, bobão? Hum! Giga, chocolate ouro! E... E prata! É, cara, sinto muito! É hora de vermos a prata! Perfeito! Ela tá ocupada com o seu chiclete, Elícia! Bolha disco? Caramba! Continue! Discoteca, disco, mesco! A bolha era mágica! E isso dá ao senhor pobre a oportunidade perfeita! Nancy! Olha! Urgh! Urgh! Ela pega o... Ei! Cuidado! Não! Nossa amiga tá aí! Bem, loirinha, tenho o que te dizer! Vai ser um passeio daqueles! Não! Espere! Ui! Prontas? Vai! Uou, Rachel! Hoje nós nos demos bem cara! Olha pra todas essas coberturas! Ha! E nada pra B! Caramba! Hum! Hihihi! Am, am, am! Rachel, achei que era um pro bolo! Ha! Betty vai te ajudar a limpar seu prato! Não se preocupe! Um pouquinho disso, um toque daquilo... Uou! Hum! E agora? Lá vai! Enquanto isso, Betty realmente começa a trabalhar! Ela decide misturar e combinar o sabor gelatinoso! Ah! Uma porção pouco e perfeita! Como será que isso vai ficar? Agora um amarelo! Tudo que temos a fazer é esmagar! Ah! Uou! B! Eu tô ficando tonta! Azul pra você! Uhul! Hã? Ah! Uou! Delícia, Gummy! Você merece ser visto! Hã? Ah! Betty gelatinou o seu bolo! Ah! Ah! Minha nossa! Camadas de arco-íris delícia! Hum! Eu não consigo parar! Rachel vai te mostrar! Conheça a minha ira! Ux! Tá derretendo! Betty! Hã? Quê? Por quê? Não! Parece que nos metemos numa situação melequenta! Má! Vamos lá! Uau! Olha essas fofuras! Rachel sabe o que fazer! Vamos fazer uma compra rápida! Mini fonte de chocolate! Não vou precisar disso! Seu celular? Ah! Bem! Todos os olhos no chocolate agora! Hum! Magnífico! E lá vai! Hum! 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 E olha! Hum! Doce será! Hora do granulado! Doce e chique! Com a mão? Wait! Eu achei que você fosse uma princesa! Boas maneiras, cara! Betty tá dentro! Ah tá! Pegue o seu! Hã? Hã? O quê? Teto de chocolate? Podemos trabalhar com isso! Ah, sim! Nós realmente alugamos um estúdio embaixo do Willy Wonka? Bem, pelo menos deixamos a Betty bem feliz! Pode servir, minha amiga! Uau! Hum! Ah! Estou com medo! Isso não era chocolate! Ei! Comida na privada? Uau! Bem, com certeza não foi o pior cenário! O cara estava comendo com um limpador de privada? Voalá! Isso! Shake arco-íris! E vocês vão... Criar! As meninas estão prontas! Vamos, Rika! Nossa! Foi isso que todas aquelas aulas de arte com o Banksy te ensinaram? Uau! 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 Já a Rina! Hum! Ela faz ainda melhor! Mandou bem, amiga! Mas a Rika tem mais um truque na manga! Tchau, tchau! Lindo desenho! Sayonara! Me mande lembranças! Hahaha! Estamos de volta! Puxa vida! Hã? Rikin atende seu segundo celular! E ae, amiga! Rina aproveita a oportunidade! Um, dois, três! Ah! Marques! Estamos filmando! E a Rina tá pegando tudo! O quê? Ângulos, cara! E ela tá fora! Ah! O tempo tá quase acabando! Para, hein! Vamos ver! Belo rabisco! Ah! Uau, Rina! Você tirou uma ótima foto! Rina! Maravilhoso! Parece que o shake é seu! Aí sim! Sinto muito, Rikinha! Hum! Amigo! Estamos no ar! Para ganhar o super hambúrguer, desenhe! Ah! Ei! Chop Chop! Vai logo! Garotas, é melhor vocês começarem logo! Rina, comece seu trabalho! Mas a tarefa da Rikinha é mais fácil! Chef Nancy! Você quer dizer a chefe ninja? Não acredito que vou ver o trabalho dela pessoalmente! Corta! Ah! Dificuldades técnicas! A qualquer momento! Para que estamos pagando? Se você quer que seja bem feito, faça você mesmo! Hambúrguer perfeito! Uuuh! Agora podemos começar o trabalho real! Colando o sanduíche no papel? Até mais! Rina tá quase pronta! E... Ficou péssimo! Uou, Rina! Um hambúrguer de papelão perfeito! Parece que o tempo acabou! Mostrem pra gente! Ah! O desenho da Rikinha desmorona! Que fracasso! E da Rina? Bem... É! Uau! Fantastique! Obrigada! Ah! Não acredito! Isso é um abacaxi dourado? Uau! Ah! Não! Toque, poque, poque! Enquanto a Rina descobre por que seu abacaxi brotou uma mancha verde... Rachel! Bem, ela tem uma ideia! Hora dos óculos! Aí sim, cara! Vamos esmagar! Uau! O pirulito virou ouro! Uau! Zó! Coloque ouro em tudo! Isso é incrível! Foi mal, Rina! Veja e aprenda! Ai, cara! Uau! É hora de... Um procedimento no abacaxi! Ei! Ela não conseguiu entrar na faculdade de medicina! Essa é a próxima opção óbvia! Estoura essa espinha! Ei! Uau! Bem melhor! E aí? Tão corajoso! Deixa a Rina ter o momento dela! Vamos comer! Ela tá engasgando! Ups! Ai, cara! Ei! Pelo menos ela tá bem! Mas o bolo não tá! Ei! Cadê a guloseima da Rina? Uau! Isso! Ei! Não é justo! Para de reclamar! Rachel tá aqui pra ficar! Que delícia de ovo! Melhor tirar você de lá, amigo! Hum! Ok! Hora do martelo! Tchau! O que tem de mágico aí dentro? Olha! É! Glorioso! Tanto doce! Tanta coisa pra provar! Hum! Hora de decorar? Com certeza! Os doces estão no bolo! Eu repito! Nham-nham! Adicione seus Skittles! Ai! Sim, cara! Acho que ficou lindo, Rachel! Agora você, Riri! Hum? Quem é esse no meu estúdio? E por que ele... Tá pondo um ovo no nosso bolo! Isso deveria acontecer? Alguém me responda! Ai, minha nossa! Esses são todos ovos Chocoloco? Uau! Aqui está! Tem mais de onde veio! Continua assim, amiga! Uauza! Olha só, Rachel! Vou comprar! Hum? Rina, você fez a venda da vida! Aproveite! Nham! Um ovo de verdade! Bem, era uma galinha de verdade! Só! Gigante! Hum? Uau, uau, uau! Nada de máquina de Skittles pra Riri! Olha só pra isso! E então, o cacto da Rina! Ai! De volta pra você, Rachel! Puf! Só um? Mas é tão gostoso! Oh! E? Ah! Uma injeção! Tire aquele recheio! Confia em nós! Delicioso! Ah! Te peguei! E agora? Ei! Uma forma de bolo! Interessante! Coloque a cobertura! Brilhos! Amarelo e verde é uma combinação chamativa! E pra cima! Uau! Rachel, sua vez! Vamos lá! Eu preciso de mais! Mais! Uau, cara! Para! Você não manda em mim! Ah, não! Bzzz! Excesso de doce! Se esconde! Uh! Você tá com uma aparência eletrizante! E sua máquina aqui também! Ai, ai, ai! Mandou bem, hein, riquinha! Esse look ficou pra história! O que será que vamos ter agora? Bando! Uau! Bou! Funcionou? Oh, yay! Nham, nham! É granulado em todos os lugares! Olha pra todas as peças coloridas! Ah, uau! Uau! O quê? É tipo o bolo perfeito! Eu sei! É o melhor de todos! Tenta você! Hum, eu deveria! BAM! Hã? Ah! Pimentas quentíssimas? Tente comer essas coisas picantes! Ha, ha! Ah, não! Que tipo de bolo combina com pimenta? Acho que posso tentar! Ai! Ui! Ai, ai, ai! Já sei! Vou só jogar elas! Joga! 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 Ih! Aqui vou eu! Nham! Ah! 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 Meu bolo! Tá pegando fogo! Faça parar! Faça parar! Não! Não! Tá arruinado! Como você pode fazer isso? Agora é tudo fumaça e cinzas! Ah! Eu vou fazer você pagar por isso! É! Isso vai te mostrar! Nunca destrua meu bolo! Sinto muito! Espera! Isso tem um gosto incrível! Minha nossa! Não, sério! Isso é muito bom! Vocês meninas estão sendo bobas! Hum! Bem! Olha pra minha linda fonte! É tão brilhante! Agora é isso que é bom! Me deixa pegar meu sapato vermelho perfeito! Vamos derramar essa magia dourada suculenta perfeita! Ai, que perfeito! Deslumbrante! Eu sabia que a mágica funcionaria! Olha pro meu lindo sapato dourado! Vocês nunca conseguiriam comprar isso! Hehe! Isso! E um toque final! Chantilly é o sonho! Assim mesmo! Olha só pra essa lindeza de bolo! Yay! Lambe! 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 Uh, Carrie! Isso parece muito bom! Talvez possamos tentar melhorar! Uh, cake! Espera o que acontece quando nós duas clicamos! Ah! 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 O que vocês duas fizeram? Meu bolo perfeito! Como ousam! Foi mal! Não era a nossa intenção! Ai, mas olha pra esse presente de ouro! Eu amo presente! Bolo laranjas! Por que o meu é vermelho? Isso não faz sentido! Uh, cara! O meu tá absolutamente perfeito! Bang! Uma vara de pescar? Uh, vamos pescar? Eu acho que sim! Vamos ver o que consigo pegar! Uau! Um picles! Finalmente! Não, não, não! Por quê? Não! Eu mereci aquele picles! Você vai se arrepender do dia em que roubou meu picles! Poxa! Uau! Uau! Olha o que eu peguei! É um picles tão bonito! E cabe perfeitamente no meu bolo! Eu quero pegar mais! Eu quero pegar mais! É a festa do picles! Eu tenho o plano perfeito! Quero ver ela roubar essa meia! Ha, 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 ha! Ela caiu nessa! A meia fedoreita vai mostrar pra ela, com certeza! O quê? Que nojo! O cheiro! Acho que vou vomitar! Ai, cara, isso é nojento! Ainda bem que eu tenho minha proteção! Que sorte! Eu, eu! Conserta isso e coma! Você tem que fazer alguma coisa! Ok, meninas! Eu ouço vocês! Eu serei a salvadora! Ah, ok! Aqui vou eu! Nham! Ai! Eu não me sinto tão bem! Tom! Eca! Vamos só jogar isso pra longe! Ah, eu me sinto muito melhor! Finalmente! Muito melhor! Cem meias fedoreitas em nosso turno! Minha vez! Minha vez! Uf! Olha pra mim! É com boca de deliciosas minhocas açucaradas! Joga, joga! Elas são perfeitas e tão fofas! Ao contrário do seu bolo! Mas espera! Uma coisa! A minhoca mais verde de todas! Ha! Plop! Ah! 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 Por quê? O que eu fiz pra merecer isso? Vamos provar! Hum! Ainda tá bom! E o gosto é ainda melhor! Hum! Eu não consigo parar! Hum! Ok! Bem! Oh, uau! Olha essa linda mansão! Eu moraria aqui! Uau! É tão calma e rosa! É aqui que eu vou morar um dia! É perfeita pra uma rainha como eu! Só precisa de um toque final de Nutella! Vamos tirar essa tampa e começar a servir! Uh! Você tá vendo aquele slime rosa perfeito? Essa é a camada de tinta perfeita pra essa casa! É só espalhar como uma profissional! É uma beleza absoluta! Agora podemos colocar alguns ischmelos perfeitos por cima! Último pedaço! Isso mesmo! Mal posso esperar pra mandar ver! Nha! Hum! Tão bom! Mas espera! Você ouviu isso? Tem alguém ali! Cantando! Uau! Eu posso ver um cara cantando no chuveiro! Sai daqui! Esse é o meu chuveiro! Acho que deixei ele bravo! Ei, você aí! Um momento, por favor! Você vai pagar por me espionar! Oh, não! Ah! Não! Para! Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ai, ninguém gosta de um espião! Lanchinhos? Aqui! Isso são algumas coberturas malucas! Vamos tentar... Roxo! Hum! Doces da Betty! Eles parecerem incríveis! Incrível! Confirmado! E agora qual? Puppets! Nham! Ei, isso não é comida! Mel pegou! De jeito nenhum! Adicione os doces de arco-íris primeiro! Ideia perfeita! Agora a cobertura! Lá vamos nós! Adicione todas as cores que puder! E agora... Congele! Obrigada, Riquinha! Vamos fazer mágica! Um, dois, três! Abra! E aí? E aí? Puppet Barras de Chocolate! A coisa perfeita pra um bolo como esse! Ótimo trabalho! Agora... Meu! Um muffin? Amassa, amassa! Todos nós sabemos o que isso parece! Isso poderia ser um presente pra senhorita Betty? Acho que sim! Pegue o fedorento e coloque no local mais óbvio! Também conhecido como o precioso bolo! Ah! Eu não! Aproveite, senhorita Mel! Cupcakes de chocolate com certeza são incríveis, né, Betty? Ok, garotas! Vamos comer! Isso significa... Meu! Não! Meu! Arr! Cuidado! Não! Bum! Bem! Isso não é um mau negócio! Super bolo! Ela é rica demais! Celulares? Pra quê? Uou! Cara! Um lanche perfeito! Ai, folha de chocolate! Mas como é o sabor, hã? Olha só! Nham! Isso sim quer comer bem! Teve uma ideia? Betty Xuxa! E agora? Pode colocar! Decoração de bolo perfeita! Pra uma garota rica! E o que agora? Corta! Ah, cara! Um lanche perfeito! Ah, cara! Ah! O que você tá fazendo com uma caixa? Ah! A senhorita Mel pode estar no caminho certo! Hum, chacalaca! Bolo de papelão! Nham! Enche o copo com chocolate! Ok, agora despeje! Isso parece bom o suficiente pra comer! Se ao menos fosse de verdade! Olha, Betty! Uau! Quer trocar? Pode crer! Aproveite! Essa pode ser a coisa mais cara que você já comeu, Mel! Betty! Ela morde! E ela... Pra mim chega! Você me enganou! Vamos lá! Doces, por favor! Isso é um bolo de ouro? Uou! Rosa e... Biscoito misterioso? Irina manda ver! Am, am, am! Pessoal, olha! Gah! Irina! Modos! Essa seria a menor das preocupações! Ela tá comendo um rato! Au! Bem, isso melhora um pouco! Candy! Nham! Hum! Nada mal! Mas espera! Precisa... Flamingo? Bem, tudo bem então! Abra, amigo! Mastiga! Sim, bom menino! Agora a cobertura! Bem, essa é uma maneira de fazer isso! Obrigada, senhor Flamingo! Prontos pra rodada dois? Sim! Ele também vai no verde! É um milagre! Oh, Candy! Isso é algo especial! Maravilha de arco-íris! Isso é açúcar suficiente pra você? Acho que sim! Hum! Tão bom! Você tem uma coisinha aí! Vez da Rachel! Só talheres de ouro! Ela é tão organizada e cuidadosa! Muito bom! Simplesmente celestial! Uou! Rina tem um plano! Vamos iniciar o cronômetro! Você tem um minuto pra terminar, senhorita riquinha! O quê? Ai, minha nossa! Vai explodir! Espera! Nada aconteceu! Você ainda tem tempo! Manda ver! Ah, sim! Agora estamos conversando! E precisa de boas maneiras de qualquer maneira! Quase sem tempo! Ah, não! Acabamos de ser slimeados! Me lembro os bons velhos tempos! A barra tá limpa! Os versos de garricas! Abram, meninas! Uau! Um bolo azul perfeito! E alguns pirulitos! Eu diria que é um sucesso! Vamos lá! Não tem nada de errado com o teste de sabor! Deixa comigo! Você tem um arco-íris! Ui! Ui! Uou! Mel! Fala pra gente que o sabor é de outro mundo sem nos falar nada! Lá vão os pirulitos! Tão legal! E... Mágica! Essa coisa pertence a um museu! Ye-he-hey! Prove! Não seja tímida! Você mereceu! Delícia, delícia, delícia! Mel não consegue parar! Quem é a próxima? Hum! Nós vamos ver a... Julie! Oh, uau! A pobre Julie fica feliz com qualquer coisa que conseguir! Sim, mesmo sendo tão pequenininho quanto esse! Mas e aí? Essas coberturas são as mais legais! Escolha a cor que quiser! Julie rola camadas e mais camadas de granulado! Gigantiza esse pirulito aí! Nunca vi algo assim antes! Ih, problema! Eu acho que tá... Duro de morder! Hã? Uau! Um pouco de ajuda aqui! Ah! Não! Julie tá ficando cada vez maior! Viu? Você conseguiu! Ok, giga rica! Nada? A Mary sabe a definição de qualquer coisa que não seja muito! Nossa! Pegue para a rainha o seu... Cabelo? Os pirulitos estão no seu cabelo! Ah, bem! Isso não é uma mistura saborosa! Mary não tá feliz com isso, não! Ajuda! Não tenha medo! Sua assistente tá aqui! Ela vai te ajudar! Quanto você pagar mais por essa flexibilidade dela? Minha nossa! Corta, corta, corta! Isso vai ficar bom! E já que você consegue trabalhar com os pés... Acho que vou gostar! Você pode até ter seus doces de volta! Cabelo incluído! Se é isso que você curte! Ai, cara! Parece que aquelas lindas madeixas vermelhas não puderam ser salvas! Ah, você não vai conseguir viver com isso! Uou! Bandejas legais! Shubam! Hora dos chicletes! Hum! Até não dar mais! Espera até ver aquela bolha! Mel não vai desacelerar tão cedo, amigos! Continue mastigando! Você consegue! Uuuu! Vai, amiga! E sofre! Hora da mega bolha! Olha! Uau, uau, uau! É gigante! E tá levando a Mel pro espaço! Julie, dê o seu melhor! Uhul! Chegando! Bem-vinda de volta à Mãe Terra, amiga! Vai devagar com o chiclete da próxima vez! Tão... Melequento! Ah! Bleh! Ah! Tão bom! Enfim! O que é isso? Isso! Isso é o que saiu de um saco de lixo! Da hora demais! E ouro puro? Tem certeza que é pra você, pobre garota? Vai lá, prove! Nham! O sabor é divino! Hum! Sua sem educação! Enquanto isso, Mel Baba! Ah! Tá cheia, Jules! Ah, sim! Uau! Por que você tá tão brilhante, menina? Mary! Sua vez! O quê? O que é essa meleca? Mary! Eww! Não! Jules! Agora é sua chance! Ela ataca! Ela marca! Gol! Ela mastiga sua meleca e... Ela se torna... Uma menina pobre? Como assim? Jules! Você quer ser nossa ricona agora? Isso não é bom! Brim, Brim! Ajuda! Tony, ajuda! Um banho primeiro, senhora! Minha nossa! Amigão? Espera, não! Não sou a garota do lixo! Que bom que vocês duas estão amando o show do amigão! Vamos lá! Abre! Kabum! Três sanduíches! O tamanho é baseado em... Você adivinhou? Dinheiro! Ah, cara! Pequenino! Mas... Ideia! Nós temos o dinheiro! Agora peça suas coberturas! MTV! Bem-vindo ao Enfeitar Meu Sanduba! Chocolate? Tem certeza? Minha nossa mel! Isso é o que eu chamo de Mega Sanduba! Esse sabor deve estar de outro mundo! Nham! Hum! Guardanapos? Já ouviu falar deles? Nunca vi alguém tão ansioso por um queijo quente! Isso exige uma rápida escavação no lixo! Sim, você me ouviu direito! Hum... Tem que ser algo digno de sanduíche aqui! Pense! Pense! Oh! Uma lupa! É um dia ensolarado! Colha o poder do sol! Derreta esse queijo! Mary, o que você tá fazendo? Ela começa a desmontar seu almoço! Isso é interessante! Tá tirando tudo! Cada última camada! Bas de ouro? Esse deve ser o sanduíche mais caro da história! Adicione seu dinheiro! Agora, Mary, quando você decidiu que essa obra-prima seria gostosa mesmo? Adicione joias preciosas agora! Que caro! Falando na Jules! Seu sanduíche! Ha! Mané! Nham! Hum! Ah! Mais caro... E mais duro! Ah! Julie? Esquentou até demais? Mel, acho que você ganhou essa! Visto que você é a única com dentes intactos! Ah! Clássico! Uou! Legal! Julie tá feliz com o pequenino! Hum... Até que... Ela percebe que é papel! Ah! Não consigo me relacionar! Chocolate de verdade por aqui! Você tá quebrando o coração da Julie com o seu... Impecável! Fantástico! Espera! O que vamos chuchar? Ah! Giga Rica decide usar seu telefone! Ser rico? Ai, deve ser legal! Olha pra isso! Tão brilhante! Tô me distraindo! Que transformação maluca! Sim, transformamos o celular dela em cem por cento ouro! E agora? Chocolate! Camada dupla pra vitória! Você pode achar que não funciona, mas chocolate com cobertura de chocolate é o melhor! O sabor deve ser incrível! Iau! Você! Você me machucou! Pã! Nossa! Já voltamos! Enquanto isso... Mel! Vai lá! Hihi! Cutuca! Dedo de chocolate! Mantendo simples? Hum... Hihi! É meu! Uou! Você tem poderes de canudo mágico? Essa é nova! Uou! Cuidado com a Julie! Já achou o certo? Aqui o rosa! Tem que beber com o estilo, né, Jules? Oh, sim! Isso dá uma ideia pra nossa amiga menos afortunada! É só juntar os canudos! Agora você tá livre pra saborear e mergulhar! O que você gostar! Hihi! 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 Obrigada por dividir, Melly! Você sempre foi muito gentil! Mesmo quando você não sabia disso! O que? Hã? Julie! Te peguei no flagra! Ha! Deveria ter trazido guardanapos! Que cara! Isso é uma baita barriga! Ha! Ha! Vamos decorar bolos? Sim, senhora! O que será que a riquinha T vai ganhar? Ok! Tubos pop? E olha! A Tracy tem um prato chiquetoso de frutas! Isso não é justo! Ai que seja! Saca só essas coberturas! Primeiro item do dia! Chocolate! Ai, mano! Que delícia! Pode crer! Elsa, você tem que ver isso! Incrível, né? E Tracy não para por aí! Tanta coisa boa! Ahn! Talvez todo esse dinheiro pudesse pagar pelo menos uma olhinha de decoração de bolos, né? Isso não tá muito bom ter! Não que você consiga fazer melhor, Elsa! O que essa garota vai fazer com um monte de plástico? Hã? O que? Não acredito! Doce, doce mel! Isso parece incrível! Bolo de frutas coberto de gelatina de mel! Uau! Me passa esse tubo! Cuidado com o que deseja, Trace! Lição aprendida! Meninas! Abram! Oh! O macaroon perfeito! É tão brilhante! Hum! E pra Elsa? Gelatinas! Mas ela definitivamente queria ter o docinho da Tracy! Quebra! O que tem dentro? Uau, uau, uau! Molho de doce de marshmallow? Tracy, você tem ideia de como isso é gostoso? Tô me mordendo de inveja! Pobre Elsa! O que você vai fazer? Bora! Comer todas as gelatininhas delicinhas, é claro! Agora temos a atenção da Tracy! Tantos sabores diferentes! Hã? Incluindo brócolis e berinjela? O que a gente faz com isso? Ah! Esquisito! Já sei! Ela pega um pequeno macaroon! E agora? É o que eu quero saber! Ela tá injetando aquelas gelatinas nojentas! O que vai acontecer? Uau! Tão gostoso! Espero que não tenha o gosto daquelas gelatinas! Nós vamos quebrar? Ai, mas com certeza! Bam! Talvez! Um martelo menor da próxima vez? Toc, toc! Eu vou primeiro! Uh! Um hambúrguer de ouro! Hum! Bem no ponto! Uau! Isso parece tão bom! Eu vou acrescentar mais algumas guloseimas! Tchê-tchê! Uau! Obrigada! Olha essa beleza de bandeja de chocolate! Snap! Estou pronta pra melhorar tudo! Vamos começar essa receita com um pouco de construção de torre de chocolate! Assim! Assim! E assim! E mais alguns aqui e ali, e assim e assado! Uau! Vamos ver o meu! Espera o quê? Um hambúrguer de papelão? De brincadeira comigo! Isso nem é comestível! Que saco! Tão ruim, tão triste! E deixa eu pegar um pouco desse xarope de chocolate! Isso torna tudo melhor! Joga, joga, joga! Joga! Uau! Olha isso! Eu fiz um djenga de hambúrguer! Quê? O que você fez, Rina? Fez do meu hambúrguer um país das maravilhas do chocolate! Vamos trocar! Ok! Aqui vamos nós! Troca! Essa foi uma boa ideia! Estou tão animada pra comer isso! Nham, nham, nham! Olha essa maravilha de caramelo! Delicioso! Minha vez! Nham! Eww! Bleh! Rina, você me enganou! Joga! Joga! Isso vai te mostrar! Agora devolve meu hambúrguer! Por quê? Por que você fez isso? Nham! Agora isso sempre é coisa boa! Nham! Uf! Você caiu? Uau! Eu vou primeiro, eu vou primeiro! Uau! Olha isso! Milho! Eu amo milho! Crunch! Tá cru! Eww! Você me faz rir! Me deixa ver o meu! Uau! Eu tenho milho de chocolate! Uuuu! Nham! 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 Por favor, me deixa provar! Sai daqui, Rina! Uau! Ah! Você não me deixa escolha! Muau! Snap! Isso vai explodir! Cuidado! Uau! Não, 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 não! Rina, não! Se prepare! Não! Boom! Pou! Rina, o que você fez? Espera um pouco? Pipoca! A manteigada e salgada pipoca! É delicioso! São todas peças perfeitas! Ai, cara! Uau! Meu! Não, Carrie! Essa foi a minha ideia! É meu! Ok, tudo bem! Eu vou pagar por isso! Ouro de verdade! Passa aqui! Ah, isso não é lindo! Aqui está! Podemos dividir! Nham, nham, nham! Voilá! Isso! Shake arco-íris! E vocês vão... Criar! As meninas estão prontas! Vamos, Rika! Nossa! Foi isso que todas aquelas aulas de arte com o Banksy te ensinaram? Uau! 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 Já a Rina! Uau! Ela faz ainda melhor! Mandou bem, amiga! Mas a Rika tem mais um truque na manga! Ah! Ah! Tchau! Tchau, tchau! Lindo desenho! Sayonara! Me mande lembranças! Ahahahah! E estamos de volta! Puxa vida! Hã? Rikin atende seu segundo celular! E ae, amiga! Rina aproveita a oportunidade! Um, dois, três! Ah! Marques! Estamos filmando! E a Rina tá pegando tudo! O quê? Ângulos, cara! E ela tá fora! Ah! O tempo tá quase acabando! Ora, hein! Vamos ver! Belo rabisco! Ah! Uau! Rina! Você tirou uma ótima foto! Rina! Maravilhoso! Parece que o shake é seu! Aí sim! Sinto muito, Rikinha! Hum! O que temos aqui? Oh! Oh! O cheiro chegou aqui! Tempo! Bom! Façam isso rápido! Hum! Ok! Comecem! Isso se vocês conseguirem respirar! Vamos precisar disso! Sim! Coloque um pregador aí! Rina? Hum! Procurando por isso? Sim! Obrigada! Hihi! Oh, sim! Vamos começar a pintura a dedo! Acho que entendi o significado de quem cortou o queijo agora! Hum! Rika! Sua vez! Rika pinga tinta! Parem! Feito! Ah! Nem perto, Rikinha! Nem ela não queria que ele fedou de qualquer maneira! Mas, Rina? Fiu? Yay! Uou, cara! Hum! É gostoso? Hum! Eu! Não! Ah! 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 Amigo! Estamos no ar! Para ganhar o super hambúrguer, desenhe! Ah! Ei! Chop Chop! Vai logo! Garotas, é melhor vocês começarem logo! Rina, comece seu trabalho! Mas a tarefa da Rikinha é mais fácil! Chef Nancy! Você quer dizer a chefe ninja? Não acredito que vou ver o trabalho dela pessoalmente! Corta! Ah! Dificuldades técnicas! A qualquer momento! Ah! Pra que estamos pagando? Se você quer que seja bem feito, faça você mesmo! Hambúrguer perfeito! Uuuh! Agora podemos começar o trabalho real! Colando o sanduíche no papel? Até mais! Rina tá quase pronta! E... Ficou péssimo! Uou! Rina! O hambúrguer de papelão perfeito! Parece que o tempo acabou! Mostrem pra gente! Ah! O desenho da Rikinha desmorona! Que fracasso! E da Rina? Bem... É! Uau! Fantastique! Obrigada! Hum! Uuuh! Uau! Quem vai girar? Rina! Espero que seja bom! Chiclete! Eu posso viver com isso! Hum! Uh! Sim! Vamos entrar nesse lanche obra-prima! Ei, amiga! Por que você tá tão azul? Vamos trabalhar, azulzinha! Rina, embrulha seu bolo! Nunca pensei em adicionar listras! Genial! Mas tá faltando alguma coisa! Uh! Pode descer, amigo! Boa! Hum! Teste de sabor! Nham, nham, nham! Isso com certeza é chicletoso! O que você tem pra nós? Oh, pra mim? Em formato de coração! Chiclete usado! É tão fofo! E nojento ao mesmo tempo! Ah! É! Acho que é um bolo cinco estrelas! Hum! Minha nossa menina! Já ouviu falar em cortar? Guarda na apogue! Eu nem entendo como você pode fazer essa bagunça! Eu tô... Impressionada! Legal! Rachel, pode ir! Ela gira... Ela marca! Hã? Um refrigerante? É gostoso, mas não é uma cobertura de bolo! Hã? Eu tava com sede! Legal! O que foi, Rina? Hã? Sirva! Urgh! Oh! É um refrigerante pirulito! E Rachel tem o palito! Olha só! Um pirulito de verdade! Tão legal! Hum! Entendo! É realmente um bolo de pirulito! Ha! Tem um Starbucks na linha três! Delicioso! Eu quero! Sem chances! Tudo pra Rachel! Oh! Ei, amiga! Tô de boa! Ai, cara! Hihi! Vamos pegar emprestados esses ingredientes sofisticados! Aí sim! Ninguém precisa saber! Muito sacana, Rhi! Nós precisamos adicionar um substituto! Ah! Você tá muito na minha frente! Vamos nessa! Agora! Creme de chocolate rosa! Coloque sua surpresa de aspargos no palito! E adicione as delícias! Não acho que nossa pobre vítima experimentaria um refrigerante vegetariano! Uh! Rosinha! Você tem uma grande surpresa chegando! Rinne é mesmo a melhor amiga de todas! Volte! Hihi! Eu não acho que ela percebeu que seus pirulitos sumiram! Prove! Hã? Não me lembro deles serem tão macios! Eww! Te peguei! Oh! Ah! Não chore! Uou! Pedra, papel, tesoura! Vai, vai! Uhul! Rachel primeiro! Uma coroa! Uh! Olha que lindo! Você brilha em reluz, milady! Parece gostoso também! Você parece uma verdadeira princesa! Tão legal! Ainda tem que terminar esse delicioso... Olha! Rachel é uma princesa de verdade agora! Estamos na presença da realeza! E o que todas as princesas precisam? Um príncipe! Uhulalá! Me dá um beijo! Ei, Rosinha! Se movendo um pouco rápido demais, hã? Segura eles, azul! Boing! Boing! Não sabia que tinha mais coberturas em algum lugar! Upsi! Valeu muito a pena! Dar umas porradas no rei! Vai, Irina! O mundo? Quê? Uau! São aqueles doces Globo especiais? Nunca vi nada assim! Tão chicletoso! E lá vão eles! Perfeito pra um bolo colorido de algodão doce! Parece delicioso! Aproveite, Dona Azul! Hum, 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 hum! Então você... Hã? Irina! Que mãos grandes você tem! O que tinha naqueles doces? E eu posso comer um? Eu super topo uma luta mega gigante! Bum! Uau, uau, uau! Ei! Não ouse pular! Sério! Sério! Irina! Guloseimas, por favor! Cachorro quente! Nossa! Tantos pra Hailey! Uma porção ok pra Elsa! Isso aí! Vamos nessa! Qual vai ser o sabor com chocolate? Bem, estamos prestes a descobrir! Dá uma mordida! Doce e salgado? Não é um ótimo combo! Não é bom! Sua vez, Elsa! Ela começa a cortar seu cachorrinho! Oh, uau! É uma sobremesa! Isso! Agora isso sim vai ficar bom com chocolate! Hum! Acontece que a nossa pobre Elsa pegou o melhor negócio! Qualidade em vez de quantidade, pessoal! Nossa! Isso tem um gosto dos céus! Yummy! Foi mal, Hailey! Não é pra você! Bem, talvez possamos fazer funcionar! Podemos fazer algo especial pra você! Aspas em especial! Bombeia, bombeia! Perfeito! Agora um pãozinho pra disfarçar essa super linguiça! Legal! Vamos substituir o de doce! Tudo bem, senhor balão! Hora de molhar no chocolate! Aqui, Ailes! Vai nessa! Tudo pra você! Obrigada! Bem, o momento da verdade! Boa, Elsa! Mostra pra aquela riquinha com quem ela se mesceu! Aqui! Pega! Da hora! Mais da hora! A rica Ailes tem muitos doces! E nossa Elsa tem um saquinho minúsculo! Ai, que seja! Vamos fazer bebidas! Tô com você, Elsie! Nossa amiga, encheu seu copo de chocolate! Uh-la-lá! O que agora? Ainda não terminamos! Encha com doces! Ah, cara! Isso vai ser a perfeição dentro de um copo! Agite, agite, agite! Uh, sim! Que maneira de se exercitar! Sirva! Uou! Isso parece refrescante! Uma bebida docinha perfeita pro verão! Ah, aproveite, Elsa! Ailes, olha! Isso parece tão bom! Oh, cara! Um copo gigante? Estamos fazendo o que eu acho que estamos fazendo? Um shake gigante! Sim! Uou! Isso deve ser bom! Bebida de chocolate duplo arco-íris! Transbordar! Não pode esquecer a decoração! Hayley superou todos os aspectos da bebida da Elsa! Estamos prontas pra misturar tudo? Vai! Não acho que o liquidificador aguente essa carga! Vai explodir! Ah! Sorte que tem esse guarda-chuva! Tá segura! Elsa não tem tanta sorte! Ela tá enfrentando a tempestade de chocolate de frente! E a Hayley sai sequinha! Loseimas, por favor! Cachorro quente! Nossa! Tantos pra Hayley! Uma porção ok pra Elsa! Isso aí! Vamos nessa! Qual vai ser o sabor com chocolate? Bem, estamos prestes a descobrir! Dá uma mordida! Doce e salgado? Não é um ótimo combo! Não é bom! Sua vez, Elsa! Corta! Ela começa a cortar seu cachorrinho! Oh, uau! É uma sobremesa! Isso! Agora isso sim vai ficar bom com chocolate! Hum! Acontece que a nossa pobre Elsa pegou o melhor negócio! Qualidade em vez de quantidade pessoal! Nossa! Isso tem um gosto dos céus! Yummy! Foi mal, Hayley! Não é pra você! Bem, talvez possamos fazer funcionar! Podemos fazer algo especial pra você! Aspas em especial! Bombeia, bombeia! Perfeito! Agora um pãozinho pra disfarçar essa super linguiça! Legal! Vamos substituir o de doce! Tudo bem, senhor balão! Hora de molhar no chocolate! Aqui, Hayles! Vai nessa! Tudo pra você! Obrigada! Bem! O momento da verdade! Boa, Elsa! Mostra pra aquela riquinha com quem ela se meteu! Prontas, moças! Aqui! Pega! Da hora! Mais da hora! A Rica Hayles tem muitos doces! E nossa Elsa tem um saquinho minúsculo! Ai, que seja! Vamos fazer bebidas! Tô com você, Elsie! Nossa amiga encheu seu copo de chocolate! Ulalá! O que agora? Ainda não terminamos! Encha com doces! Ah, cara! Isso vai ser a perfeição dentro de um copo! Agite, agite, agite! Uh, sim! Que maneira de se exercitar! Sirva! Uou! Isso parece refrescante! Uma bebida docinha perfeita pro verão! Ah, aproveite, Elsa! Hayles, olha! Isso parece tão bom! Ah, cara! Um copo gigante? Estamos fazendo o que eu acho que estamos fazendo? Um shake gigante! Sim! Uou! Isso deve ser bom! Bebida de chocolate duplo arco-íris! Transbordar! Não pode esquecer a decoração! Hayles superou todos os aspectos da bebida da Elsa! Estamos prontas pra misturar tudo? Vai! Não acho que o liquidificador aguente essa carga! Vai explodir! Ah! Sorte que tem esse guarda-chuva! Tá segura! Elsa não tem tanta sorte! Ela tá enfrentando a tempestade de chocolate de frente! E a Hayley sai sequinha! Que elas comam... Bolo... E donuts! Mel tem um pequenino! Ah, bem! Ainda é muito gostoso! Betty? Parece delicioso, mas tá faltando... Hmm... Faça o pedido! Ora, obrigada, senhor! Uau! Uma pinhata de doces! Hora de mostrar a eles quem manda! Uuuh! Bum! Bum! Pau! Nossa, Betty! O que essa coisa fez com você? Bum! Bum! Uuuh! Bingo! É lindo! Sério? Hora do pedido! Eu quero aquilo! O amigão pode... Oh! Pinhata de lixo? Eu não acredito que seja seguro pra comidas, pessoal! Pessoal! É! Uou, cara! Isso parece... Nojento! Uma ideia? Espero que seja pra demitir o seu assistente! O preço é um milhão! Isso significa que a Betty precisa dele! Ei, Betty! Compre esse caroço de massa colecionável que ganhei! Isso é a venda do século! Mandou bem, amigona! Agora aproveite suas guloseimas! Hum! Lanchinho lixo! É tão bom quanto parece! Hihihi! Uau, uau, uau! Festa dos bolos! Além disso, Betty tem doces dourados! O que poderia ser melhor do que isso? E lá vão eles! Um por um por um! Você criou uma obra-prima! Gulp! Parece gostoso, né? Bem, estou aqui pra te contar! Claro que sim! Hum! Tchau! Isso que é comer bem! E fazer bagunça! Mas ei, guardanapos servem pra isso! O quê? Oh, sim! Tem um plano? O que ela tá desenhando? Cupcake! O desenho ganhou vida! Deve ser a mágica do dinheiro da Betty! E tem mais de onde veio isso! Vezes dez! Genial, meu! Uau! É isso aí! Cupcake! Bolo! É a invenção mais quente conhecida pelo homem! E a mais gostosa! Hum! Aproveite, senhorita! Ok! Nós te avisamos! Dinheiro mágico! Muito enorme! Eu gosto de ver isso! Olha! E vai no... Bolo! Ah! Não pensamos nessa direito, hein? Oh, senhoritas! Mega miojo pra Rina! Ai, nossa! E pra Mina, bolo arco-íris do paraíso! Delicioso! Mas ela não planeja sujar as mãos! E ela tá disposta a pagar um esta pra uma decoradora de renome mundial! A Melanie! Eu quero ver! Voa lá! Isso é literalmente a coisa mais da hora que eu já vi! Valeu toda a grana? Com certeza! O meu queixo também tá no chão! Vamos cortar! Olha! Caramba! É um milagre! Enfim, de volta à realidade! E esse miojo aí? Rina começa a montar a sua... Torre de miojo? Haha! Esperem só pra ver! Isso vai ser algo que você nunca viu antes! Sim! Agora o próximo passo! Marches! Salpique esses bebês! E a joia da coroa! Coroa da Mina? As joias preciosas! Minha nossa! Isso parece bom o suficiente pra comer! Amina! É possível que você esteja interessada? Você tá? Oh! Da hora, da hora! Vamos trocar! Oh, cara! Rina sua gênia! Nham! Ah! Que? Ah! Você foi enganada, senhorita! Chef! Chef! Mel tá aqui pra resgatar a nossa garota rica! Essa coisa pode ser salva? Se não nas mãos da senhorita Mel, então não! Oh! Miojo normal? Sinto muito! É tudo que ela pode fazer! Se importaria se ela comesse um pedaço desse bolo? Claro! Claro! Foi mal, Mina! Meninas! Aqui! Isso da hora e tal, mas... Onde tá o docinho da Rina? Qual é? Mina, você tem sorte! Olha aquele bolo! E aqueles mini chocolates! Decore da maneira que achar mais gostosa! Oh, cara! Totalmente delicioso! Aproveite! O que você tá pensando? Ahn... Botões? Você tem certeza disso? Magia mágica da Rina! Veja só o seu trabalho maravilhoso! O que ela tem aí? Coelhinho? Me põe de volta! Ops! Sinto muito, amigo! Os botões estão aí! E agora? Você tá me dizendo que a Rina pode transformar qualquer coisa em doce? Incrível! Ahn... Você vai abrir turma, você vai abrir turma em breve? Hum... Ei, vai de novo! Olá, cozin! BAM! Ok, Willy Wonka! Eu acho que você tem competição aqui! Ha! Rina, você é demais! Amina, dá uma olhada nisso! Ei, você não pode simplesmente pegar o chapéu mágico da Rina! Oh, cara! Eu não sou especialista em magia, mas... Parece que isso não vai funcionar! Acho que veremos! Sacuda! BAM! Ups! Acho que eu tava certa! Desafio da comida de chocolate versus de verdade! Vamos lá! Shubam! Rina tem um iPhone! Caramba! Um pra mel também? Mas... Esse é um desafio de chocolate, não é? Hã? É! Ah! Yum! Você adivinhou! Isso não é um celular! É puro chocolate! O único contato? Willy Wonka! Yippee! Celulares de chocolate! Ah! Uou, cara! Então, essa é a pior maneira de descobrir que o seu dispositivo eletrônico é, na verdade, eletrônico! Cachau! Como você fez isso? Agora eu! Você? Tá bom, então! Ai, minha nossa! Esse é o mais intenso jogo solo de batata quente de todos os tempos! Barata quente? Ah! 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 Tira isso de mim! Mãe! Corta! Ah! 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 Ah, cara! Tudo bem! Perdedora! Que seja! Ideia? Oh, God! Eu não consigo respirar! Brinks! A Rina tá apenas fazendo a declaração de moda do século aqui! E ela não é nenhuma cinderela! Aquele cheiro de meia fedorenta é... Bem poderoso! Rina, parece que você tá com sorte! O sapato de chocolate é seu! Ah! Acho que vale a pena estar mofado! Ah! Não dá pra comer isso! Mas ela vai tentar de qualquer maneira! Meu! Você não vê que a Rina te trapaceou? Ah! Você! Arr! Espera! Arr! Tchau! Bim! Vou! Rina? Ups! Ah, bem! Senti sua falta, sapato! Tragam as delícias! Ela olha! Ela troca! Lição aprendida! Desliguem um pouco esses celulares! Eu primeiro! Uou! Chiclete de prata! Alguém pode dizer! Uau! Oh, isso é bom! Isso é muito bom! Caramba! Ela vai comer tudo? De jeito nenhum! Eu não acredito nisso! Oh! E agora? Assopra a bolha! Vai, vai! Uh! Que chique! Uau! Ai, nossa! Tch! O quê? Estranho! Uau! De baixo? Urgh! Tudo bem! O chiclete da Carrie? Bem, isso explica a ferramenta! Não se preocupe! Ainda tá gostoso! Eu! Vá em frente! Eu! Eu não posso! Tudo bem! Rrrr! Mastigue isso pra mim! Urgh! Por essa quantia em dinheiro? Sem problemas! Nenhum mesmo! Hum? Eu! Eu! Urgh! Boa! Agora? Mega uau! Uau! A luz! Vamos, garota! Come essa bela obra-prima para que possamos ver de novo! Aí sim! Isso é brilhante! Nham, nham, nham! Isso era meu! Ah é? Prove! Ha! Bolha! Bolha? Bolha! Sim! E prontinho! Uau! Uma verdadeira história da pobreza riqueza! Ei! Uau! Meu! Meu amor! Foi tão rápido, mas meu amor é tão grande! Case comigo! Sim! Parabéns, vocês dois! Que anel! O cara? Juntos pra sempre! Dêem uma olhada! Meu é meu! Não! Não! Hã? Au! Pessoal! O rei! Garotas! Tá na hora! Tão da hora! E a pobre ganhou um também! Ah! Oh! Essa pilha! Hum! Não! É essa pilha! Tão enorme! Pode crer! Ideia? É! Vamos só comer logo! Hum! Sim! Bem no ponto! Espere! Até o céu! E pegue! Yippee! Yippee! Você consegue! E agora! Você ganhou! O grandão! Direto das lendas! O Megaburgui! A pobretona quer um pouco! Pra cima e... É! Sim! A gravidade ainda funciona! Nom! 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 Eww! Eww! Sei! Esses hambúrgueres dourados vão pra cima! Pra cima! Da hora! Uou! Boa! Agora é disso que eu tô falando! Incrível! Incrivelmente instável! Não! Madeira! Carrie? Não! Ela tá bem, só vai precisar de ajuda com essas guloseimas! Tragam o bolo! O quê? Grana, grana! Sim! Hã? O que é isso? Bolo de dinheiro incrível! Continue! Hã? É só dinheiro! Você é a única que ficaria chateada com isso! Uau! Não! Quer trocar? Ah, você sabe que sim! É, eu sabia que seria um sim! Aproveitem vocês duas! E não tenham medo de fazer sujeira! Enquanto a Carrie olha horrorizada! Hum, tão bom! Hum, agora vai você! Claro! Voilá! Tá vendo, a vida não é tão ruim assim! Nem um pouco! Hum, oh! Chocolate com caramelo, alguém? O chocolate quente derrete a bola de chocolate dourada! Uma obra-prima crocante! Hum, tchau! E pra comer... Hum... 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 Garfo? Oh, ok! Mil dólares cada! Talheres de ouro são obrigatórios, é claro! Carrie, podemos começar o trabalho? Hum... 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 Pequenino! Ok! Nham! Ih, acabou! Olá, mega delícia! Ih, delícia média! Sem cara feia, pessoal, vamos comer! Eu disse comer! O que são? Coroa de gelatina! Você é a princesa, ursinho! Curvem-se! Isso é incrível! E sim, é tudo comestível, dô! Hum... Uma mordida! Não plebeia! A rainha é a rainha! Carrie! Uou, cara! Essa foi inesperada! Mais, mais! Boa! E é isso que chamamos de cem camadas de delícias, senhoras e senhores! Manda ver! Hum... Nham! Hum... Uma mordida! Não! Hum... Hum... Mas a pobre tem uma ideia! Secador de cabelo! E... Ush! Não, não, não! Sim! Hehe! Estamos derretidas! Tô grudenta! Ah! Oh, nossa! Olha que casquinhas de sorvete fofinhas! Hum... Hihihi! Uau! Esse bolo é incrível! Esse chiclete é fogo direto! Mastiga, mastiga, mastiga! Hora da bolha! Assopra! Uau! Uau! Mais, mais! Deixa comigo! Mastiga, mastiga! Pop! Pop! Mastiga, mastiga! Olha, que lindo! Aqui vou eu! Tão amarelo! Não tentem fazer isso em casa, crianças! É a metade perfeita! Olha! São como imãs no bolo! Haha! Boom! 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 Uh! Olha esse rosa! Isso! Ai, que lindo! Uau! Eu tive uma ideia! Já volto! O quê? É tudo ou nada! Mastiga, mastiga, mastiga! Assopra, assopra, assopra! Olha só isso! Espera! Onde tá indo? Ah não! O que vamos fazer? Oh! Já sei! Vamos pegar minha boa e velha bolsa! E aí vem Katniss Everdeen! Vou testar meu arco e flecha! Hã? Você tem um arco e flecha em sua bolsa? E atire! Pau! Coça, coça! Uau! Não acredito! É o meu dia de sorte! Nham, nham, nham! Isso é bom demais pra ser verdade! Obrigada, universo! Tô entediada! Acho que não vai chegar! Tchum, tchum! Tão legal! Nós temos tudo! Bolos, picles... Ah, não sei não! Uau! Olha só! Tanta aventura! Você tá vendo os granuladinhos fofos? Tchuga, tchuga, tchuga! Uhul! Eles são deliciosos! Eles vão deixar esse bolo perfeito! Chove, chove granulado! Hum, já sei! Make my way downtown! Walking fast! Pau! As coisas estão prestes a ir! Espera um pouco! Turbo! O quê? Ah! Pau! Meu bolo! Meu cabelo! Ah, você realmente tá pedindo por isso dessa vez! O quê? Eu sou inocente! Donk! Mastiga, mastiga! Ah, cara! O que temos aqui? Uau! Olha esses hambúrgueres deliciosos! Parece até de um comercial! Hum, tão bom! Já sei! Eles merecem ir nesse bolo! O que pode dar errado nisso? Uau! Agora vamos mandar ver nos molhos! Molho tástico! Põe, põe, põe! Acompanhando ketchup e maionese! Bem, acabou! Hora de cair matando! Ah! Droga! Não é o que eu queria! Boing! Eu tenho um chocolate! Vou tentar colocar ele no meu bolo! Puxa, isso é difícil! Joga! Uf! Uh, olha isso! Muito melhor! Troca rápida de roupa! E agora vamos trabalhar! Isso não vai ser fácil! Hora de esculpir! Ah, tá perfeito! Uh! Olha como isso se espalha suavemente! Sim, sim! Não tem mais? Hum! Já sei! Esse rolo é imparável! Espalha, espalha! Mal posso esperar pra experimentar e... Ei, pra onde foi? Cavando! Não eu quero! Não é meu! Ah! Você tá estragando o bolo! Go! Ah! Já chega! Ah! Oh! Hihihi! Nham! Nham! Não bom! Não é justo! Doritos e bolo? Algodão doce pra vitória! Uh! Isso não combina com bolo! Meu algodão doce é o complemento perfeito! Vamos colocar isso! Vamos colocar isso assim... Vamos colocar isso assim... E assim... E assim... E agora para o toque final! Ai, cara! Olha essas bolinhas fofas de algodão doce! Nham! Tão bom! Vamos ver o que eu posso fazer com esses Doritos! Uh! Isso definitivamente cheira picante! Espero que o bolo funcione com esse calor! Crunch! 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 Caramba! Eu nunca vi um bolo como esse antes! Nham! Crunch! Crunch! Ah! Alerta! Alerta! Ai, minha nossa! Vamos ser pulverizados! Não, não, não! Ah! Ah! Tá no meu olho! O bolo tá arruinado! Vamos decorar bolos? Sim, senhora! O que será que a riquinha T vai ganhar? Ok! Tubos pop! E olha! A Tracy tem um prato chiquetoso de frutas! Isso não é justo! Ai que seja! Saca só essas coberturas! Primeiro item do dia! Chocolate! Ai, mano! Que delícia! Pode crer! Elsa, você tem que ver isso! Incrível, né? E Tracy não para por aí! Tanta coisa boa! Ahn! Talvez todo esse dinheiro pudesse pagar pelo menos uma olhinha de decoração de bolos, né? Haha! Isso não tá muito bom, Tê! Não que você consiga fazer melhor, Elsa! O que essa garota vai fazer com um monte de plástico? Hã? O quê? Não acredito! Doce, doce mel! Isso parece incrível! Bolo de frutas coberto de gelatina de mel! Uau! O que é esse tubo? Cuidado com o que deseja, Trace! Ah! Lição aprendida! Abram! Oh! O macaroon perfeito! É tão brilhante! Hum! E pra Elsa? Gelatinas! Mas ela definitivamente queria ter o docinho da Tracy! Quebra! O que tem dentro? Uau, uau, uau! Molho de doce de marshmallow? Tracy, você tem ideia de como isso é gostoso? Tô me mordendo de inveja! Pobre Elsa! O que você vai fazer? Bora! Comer todas as gelatininhas delicinhas, é claro! Agora temos a atenção da Tracy! Tantos sabores diferentes! Hã? Incluindo brócolis e berinjela? O que a gente faz com isso? Ah! Esquisito! Já sei! Ela pega um pequeno macaroon! E agora? É o que eu quero saber! Ela tá injetando aquelas gelatinas nojentas! O que vai acontecer? Uau! Tão gostoso! Espero que não tenha o gosto daquelas gelatinas! Nós vamos quebrar? Ai, mas com certeza! Bam! Talvez! Um martelo menor da próxima vez? Hora da melancia, senhoritas! Ah, sim! O lanche perfeito pro verão! Bem, isso foi fácil! A parte de cima saiu facinho! Agora peguem essas colheres e vamos cavar! Hum! Tão crocante! Suculento! Divertido! Ah! Kate! Por que você não se junta a nós? Vai lá! Pega uma colher! Colher gigante! Oh, jovem! Agora tá sério! Isso é incrível! Elas tão realmente limpando esse bonitão! Mas é difícil competir com aquela colher grande! Ih! Mais! Tracy conseguiu! Que tal a gente encher de refri? Aí sim! Eu gosto de onde isso tá indo! Incrível, né? Não seja tímida! Quanto mais melhor! E agora, nós vamos decorar esse super refrigerante! Ai sim! Você sabe qual doce deixa tudo melhor? Todos! Hum! Esses ischmelos vão cair perfeitamente! Pode servir! Uau! O que você acha? Incrível, né? Mentos? Eu não tenho tanta certeza! Kate, não! Kate! Desastre em 3, 2, 1, 1... Tentamos te avisar, Kate Kat! Os efeitos do refri e mentos... Bem, a bagunça fala por si só! Muito bem, senhorita! Grrr! Festa da Nutella! Maravilha em pasta de chocolate! Todas as meninas têm o mesmo tamanho! Tracy! Uma bela torre de waffles! Essas cores do arco-íris são uma explosão! Ah! Barras de chocolate pra princesa Kate! Yum! Sua vez, Carrie! Vamos ver! Eww! Acho que seria útil pegar aqueles livros de feitiços de novo, né? Ninguém pode mergulhar isso no chocolate! Ok, Tracy! Mãos à obra! Temos uma torre de waffles pra decorar! Ah, cara! Maravilhosamente bom! Empilhe agora! Construa essa torre! Só mais algumas! Hum! Incrivelmente bom! E pronto! Kate aprova! É hora de trabalhar nesse chocolate! Ai, sim! Uma combinação perfeita de chocolate branco e escuro! De salivar! Ela começa a construir suas próprias camadas! Perfeito! Tanto açúcar! Acho que a Tracy nem curtiu! Agora, Carrie, o que faremos com você? Hum! Bingo, bingo, bongo! Carrie mergulha seus vegetais na pasta! Parece doce! E esse é exatamente o ponto! Estamos brincando, amiga! Ei! Querem experimentar minhas guloseimas de chocolate? Só se for pra trocar! Funcionou! Carrie ganhou as duas guloseimas em troca de... Eeeh... Broco-choque! Mandou bem! Hum! Tão... Tão bom! Uau! Experimentem o doce! Não posso esperar pra ver a cara delas! Eeeh... Eeeh... Isso é completamente horrível! Absolutamente repulsivo! Ai, Carrie! Isso é demais! Vamos sair daqui! Eeeh! Amigo! Hum! Donuts! Tracy, que sortuda! Só um pra Kate! Sinto muito do Unicórnio! Carrie não tá com um negócio ruim, não! Hum! Tá tudo bem! Aproveitem! Tão saboroso! E a Kate acabou! Quer um extra? Aqui! Tá lá em cima, amiga! Carrie também decidiu doar pra nosso unicórnio! Continua assim! E assim o chifre da dona mágica Kate cresce! Ela tá perdendo equilíbrio! Não! Bem, bem, bem! Isso não acabou muito bem, né? Nope! Especialmente pra Carrie! Ups! Tchau! Três balões! Um giga rico, um pobre, um rico! Pop! Mini, mini hambúrguer! E não gosta de ser comido! Você! Giga rica, leve nosso hambúrguer como um pedido de desculpas! Cuspe totalmente incluído! Burgi! Meu hambúrguer! Tudo bem, rica! Vai nessa! Isso sim parece suculento! Dia é igual a... Feito! Queijo! Queijo! Mais queijo? Pois aí está uma ideia! Agora apresentando a vocês! Queijo grelhado! Levado para o próximo nível! Hum! Ah! Oi! Pega! Uh! Giga! É hora de estourar! Hambúrguer monstro mega incrível! Completo com fragmentos de ouro? Agora isso sim é um milagre! Se é que eu já vi um! Minha nossa! É hora de mandar ver! Bem, bem! Ok! Sim, a gente nem se falando! Aham! Não se preocupe! Tenha uma boa reunião! Nós apenas! Tchau! Foi você? Não! Aham! Hum! Teremos que encontrar o deleite nós mesmas! A raquete de raio-x vê... Dinheiro e... Algo que ela não precisava ver! Eu não! Nervoso e... Burger! Aham! Você! Aham! E só sobraram duas! E ae, mano! Assumindo o comando é... Refrigerante! Refrescante! Faz tempo que não tomam desses! Não olhe! Ele tá na zona! Coca de brilho de diamante! Coca de brilho de diamante! Absolutamente delícia! E sim! Eles mudam de cor magicamente! Experimente todos! Uauza! Iiii! Tanto faz! Hora da abelha rainha! Coca ouro? Uau! Um problema! É incrivelmente difícil de abrir! Alicate! Só... Desrosqueie! Você não! Essa tampa! Vá grande ou vá pra casa, como dizem! Não? Teremos que trazer o armamento pesado! Espada X! Não! Vocês estão loucos? Deixem-me ajudar! Não morri, viu estúdio! Ah! Agora pra mim? Esquece! Quem abre, fica! Mas... Mas... Brigue em três... Dois... Grrr! Oh, não! Grrr! Oh! É melhor vocês pedirem desculpas! Pobre vai primeiro! Puppet? Ele não... Não é comestível! Você não reconhece uma peça de luxo quando vê uma! Uau! Uau mesmo? Quero dizer... Olha só isso! Vamos construir um forte e secreto de garotas ricas! Não são permitidos meninos pobres! Ah, sim! E... Finaliza com chantilly! Agora esse é o bolo de doces do século! Ai, você sabe o que eu quero! Granulados! Sim! Dã! E agora, como você sabe? Nham! Nancy abre e... Chato! Ok! Não tão rápido! Ela derrama Honey Jenny por toda a parte! Ai, minha nossa! Você tá falando sério? Nham, nham, nham! Solidificar! Voa lá! Perfeitamente delicioso doce de mel! Hum! Hum! Ele percebe que seu colar brinca um pouco com a arte das trevas! Hipnotizar! Um ruba-buba! Me dê o seu bolo! Aham! Uh, sim! O quê? Se fosse assim tão fácil! Ou talvez o garoto seja super talentoso! Eu não acho que eles vão estar aqui por um minuto! Ah, bom trabalho, cara! Bom trabalho, cara! Vamos ver o que acontece agora! Sobe de uma coisa, meninas primeiro! Vai, riquinha! Ela ganhou uma barra gigante de mentos dourados! Boa! Agora pro Andrew! Um chapéu? É um chapéu mágico! Ok! Hora de começar minha rodada! Vamos ver o que tem dentro! Uh! Olha todos esses mentos! Eles são tão fofos e combinam perfeitamente com meu bolo! Nham, nham! Nossa! Isso é tão bom! Andrew tá ficando com um pouco de inveja! Ele não pode provar um pouco! Tão pouco de ar fresco vai fazer bem a você! Ush! Eita! A riquinha congelou o Andrew! Isso é magia! Ele não pode se mexer! Ah, relaxa! Ele tá bem! Viu? Eu não gostei disso, garota! Mas vamos ver o que o meu chapéu faz! Eww! Plop! Eca! O que é isso? Um lenço usado? O que mais tem aí? Sapatos fedidos? Aqui! Só vira tudo assim! Kabum! Riquinha tem o toque mágico! Agora o bolo do Andrew é tipo uma torre gigante de doces! Que da hora! Ele tá apaixonado! Ele tá tão feliz que vai dividir! Primeiro, o bom de doces! Não acredito, minha nossa! Estamos na terra dos doces! Isso é tipo o meu sonho mais legal! O que vamos ganhar dessa vez? Uau! Eu tenho uma barra de chocolate rosa gigante! Espera! Espera! E eu? Um abacaxi! O Bob Esponja tá por aí? E eu? Esse abacaxi tem uma meleca gigante verde como uma espinha! Ei! Eu tenho uma ideia! Andrew, que tal trocarmos? Eu te dou ouro por isso! Pegue o dinheiro! Andrew concordou! Ele ainda não viu a frente do abacaxi! Ei! Você me enganou! Riquinha foi esperta nessa troca! Mas ela precisa de um pouco de ajuda com o chocolate gigante! Sim, madame! Ei! Eu realmente preciso da sua ajuda! A ajuda tá a caminho! O helicóptero vai cortar o chocolate com suas lâminas! Que esperta! Yay! Agora a riquinha tem todos esses pedaços lindos e pequeninos! Eles são tão rosa e doces! Uau! Que fofo! Hora de mandar ver! Cara! Isso poderia ter sido eu! Já sei! Eu vou usar meu kit de ferramentas e fazer uma pequena cirurgia nesse abacaxi! Vamos tirar essa gosma verde daqui! E eu... Eca! Joga! Agora Andrew pode limpar e colocar muitos band-aids no machucado! Agora temos um abacaxi feliz! Yay! O quê? Bem, experimente esse diamante! Uh! Você vai se dar mal! E... Fogo! Bem! Ah não! O pobre abacaxi! E o bolo tá arruinado também! Ah! Não se preocupe! Eu ainda tenho minha grana! Vamos ver o que ela me dá! Yay! Eu tenho um prato bonito agora! Nanananana! Uau! É um sonho de Barbie! Os bolos são feitos como vestidos de Barbie! Hora de girar a roleta! Eu tirei Doritos Wasabi super apimentados! Caramba! Vamos ver! E quem atirou Nutella? Andrew tá um pouco preocupado com a comida dele! Mas ele é um bravo soldado! Esse super bolo vai ser bem apimentado! Lá vou eu! Eu sou o Ken! O calor tá chegando! Em três, dois, um... Fuego! Uau! Minha nossa! Eu tô voando! Uau! Eu sou tipo super-homem! Decolagem! Espera! Agora o Angel tá voando pra baixo! Hum... E ele tá de volta com um pouco... Bum e cabum! Calma, Andrew! Não queremos que você se machuque! Enquanto isso, vou trabalhar na minha cobertura de Nutella! Esse saco de confeitar vai facilitar a decoração do meu lindo bolo da Barbie! Hum! 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 Aperta! Uou! A Riquinha fez um trabalho tão minucioso! Mas a sua Barbie não parece animada! Parece cocô! É a carreca! Eu acho isso tão fabuloso! Minha nossa! Minha nossa! O que tá acontecendo? Riquinha tá se transformando em cocô! É tipo um emoji de cocô! Me ajuda, cara! Senhoritas! O que vocês têm aí? Farinha e água pra Rina? Isso nem chega perto da maravilha de bolo da Mina! Ixi, melos de cem dólares! Essa garota continua acumulando mais e mais coberturas! Minha nossa! Esse bolo vai ser especial! Nós temos que fazer alguma coisa! Farinha, água... Que empolgante! Quem sabe? Talvez a Rina faça um milagre! Hã? Tcham! Guardanapo de dinheiro? Quanto é que é essa garota? Hã? Parece que a Rina sabe exatamente o que fazer com esses cenzinhos! Conseguir mais centenas! Quanto mais a Rina espirra, mais notas nós conseguimos! É o plano mais perfeito! E vendo quanto dinheiro a Mina tem, não acho que isso nunca tenha que acabar! Hã? Vamos cozinhar! Okidoki! Com você, Oda Grana! Tudo que resta a fazer é esperar! Mamma mia! Isso é um bolo de dinheiro? É isso mesmo! Que genial! Vamos comer bem essa noite! E tem mais uma coisa! Espera um pouco... É de arco-íris! Rina, você fez o impensável! Fez uma obra-prima do nada! Aproveite, mocinha! O bolo de dinheiro deixou a Rina rica! Da hora! Mina, você tá com inveja? Hora das cócegas! Tchoo! Onde tá o lanchinho da Rina? Enquanto isso, a Mina tá vivendo das grandezas por aqui! Quer dizer, estamos falando de cupcake de sorvete! Isso não é demais? Esse bolo vai ficar animal! E tá ficando bom! Tente vencer isso, senhorita Rina! Ah! Ok! Papelão! Corta, corta, corta! Vamos lá, amiga! Terminou? Uau! Estou sinceramente impressionada! Hã? Agora vamos fazer aquela pequena troca! Na hora que a Mina descobre o que aconteceu, a Rina já tá se deliciando! Ai, cara! Mandou bem, amiga! Desfrute o gosto do luxo enquanto der! Hã? Pessoal, é o aniversário da Rina! Isso, pede uma celebração! A Mina, o quê? Meu aniversário não é hoje! Oh, não! Ah! Abaixa e se protege! Esse plano funcionou como eu queria, Mina! Tão fofinho! Olha pra esses polvinhos que mudam de cor da Mina! Aposto que você gostaria de ter doces como os da Rina! Cara! Manda ver nesses doces, amiga! Fantástico! Tão mole, moleira, molengoso! Qual é o próximo? Pegue aquela faca de arco-íris e fatie o bolo de tubarão! Essa delícia é minha! Bolo Red Velvet! Você tá brincando comigo! Que beleza! Aproveite, Rina! Ok, Amina! O que você vai fazer com esses polvinhos? Ahahahah! BAM! Uou! Doces! Isso! Parece que as coisas acabaram bem, afinal! E tem mais de onde isso veio! Golaço! Agora tudo que resta a fazer é colocar no bolo! Super mega gostoso! Vamos comer, amiga! Golaço! 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 Bem, o que você achou que ia acontecer? Caracas! Meninas, o que temos agora? Oh wow! Mas não tem muito pra pobre garota Rina! A mina, por outro lado, é outra história! O bolo mais gostoso que eu já vi! E as coberturas pra combinar! Sem problemas! A Rina é uma garota com um plano! Ela começa a decorar o seu bolo! Iiu! É como se eu pudesse sentir o tempero pela tela! Okidoki! É hora de fazer isso bem chiquetoso! Vamos ver como tão a Amina o seu bolo maluco e todas as coberturas que ela poderia sonhar! Vamos colocar esses ovos de chocolate! Hum! A mina, isso parece realmente incrível! Uau! Uau! Ih! Você é a próxima pasta de chocolate! Booyah! Você acabou de levar esse bolo pro próximo nível! Absolutamente delicioso! Hum! Hum! Espera! Você não pode tá falando sério! Rina? Oro! Olá! Delicioso ser extraterrestre! A mina gostou! Que tal uma troca? Rina concorda! Mal sabe a mina do que é feito aquele alienígena! Ah! Oh, cara! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Ah! Ah, Linn! Rina, o que você colocou nesse bolo? A mina! Ah, o que tá acontecendo? Rina? A mina? Hã? Hum! Primeiro item! Temos uma máquina de chiclete e fatias de limão! Mas essa máquina de chiclete tem mini donuts! Hihi! Use seus limões, Melanie! Hum! Ok, tudo bem! Mas por que eu tive que ficar com as fatias de limão? Elas são tão azedas! Mas Melanie tá se saindo bem colocando as fatias no bolo! Olha como tá bonito! Isso tá lindo! Vamos experimentar uma mordida! Caramba! Super azedo! Oh-oh! Boom! Oh-oh! A acidez do limão venceu a Melanie! Haha! Isso é muito engraçado! Você mesma se tortou! Agora a Candy vai tentar sua máquina! Vamos ver o que ela ganha! Oh-oh! Um mini donut! E é delicioso também! Eu quero todos! Eles são tão bons e deliciosos! E vão ficar lindos no meu bolo! Hum... Isso tá demorando muito! Já sei! Bem! Bem! Uau! Parece que a Candy encontrou um atalho pra acessar seus doces! Isso deve acelerar as coisas! Oh-la-lá! Esse é o bolo e torre de donut mais lindo do mundo! É tão colorido e doce! Candy mal pode esperar pra mandar ver! Cara, isso é tão bonito! Ah! Hum... Já sei! Vou enfiar um botão e enganar a máquina! Ah, não! O botão da Mélanie confundiu a máquina! Vai explodir! Ah! Ups! Isso foi uma explosão e tanto! Temos cubos de gelo! E um trem de doces! Tchú-tchú! Aqui vem o vagão de pirulitos! Eles são perfeitos pra decoração de bolo! E não se esqueça dos Kit Kats! Eles fazem o muro perfeito ao redor da base! Hum... Uau! É um castelo de bolo de doces! Eu me pergunto se posso despejar o chocolate do trem! Sim! Essa é a cachoeira de chocolate mais bonita! Amei isso demais! Hum... Demais! Vamos ver o que a Mélanie pode fazer com os cubos de gelo! Oh-oh! Ela ficou congelada! Let it go! Let it go! Ih, ela voltou! E dessa vez a Mélanie sabe o que fazer! Ela vai despejar o cubo de gelo no bolo da Candy! Dessa vez é ela quem vai congelar! Agora que ela tá congelada, Mélanie pega o bolo! Uau! Temos coisas boas nessa rodada, hein? Olha todas essas casquinhas de sorvete! Eu sou a garota mais sortuda ou não sou? Vamos começar com esse! E então esse... E esse! Agora todos juntos eles fazem o bolo mais bonito! Mua! Amei! Parece que a Candy precisa atender uma ligação! Ela volta logo! Mas enquanto ela tá fora, a Mélanie vai aprontar um pouco! Antes de mais nada, ela precisa reunir os ingredientes e cortar os tomates! Agora ela vai adicionar rostos, ketchup e glace e laranja a cada casquinha! Todos parecem palhaços! Boa! Candy voltou! E ela mal pode esperar pra mandar ver! Deu uma baita mordida! Ah não! A pegadinha da Mélanie transformou a Candy em um palhaço! Caramba! Como isso aconteceu? Não pode ser! Eu pareço tão boba! A Mélanie agora vai provar o seu chiclete ruba-buba! Olha ela encher umas bolhas maneiras! Uau! As bolhas delas são balões! Mélanie agora consegue enrolar seus balões ao redor do bolo! Que ideia legal! Vamos ver o que mais ela consegue encontrar! Uh, um pouco de artesanato caseiro e ela tem uma palmeira legal! Isso é férias ou o que? Um tubo pop! Isso vai fazer a boia de piscina perfeita! E agora temos a nossa maravilhosa Barbie! A Barbie adoraria nadar, não é? Uau! Nossa! É a Barbie da vida real! Ela tá aqui pra ajudar a Mélanie! Come on Barbie! Let's go party! Ela deixou pra trás alguns docinhos incríveis! A Mélanie é uma sortuda! Boa! Uh! O bolo da Mélanie tá fedendo muito nessa rodada! Mas a Candy tem conchas tão lindas! Com pérolas! Bzz bzz! Hum! Isso até cheira incrível! Vamos dar uma mordida! Hum! É tão delicioso quanto parece! Adoro o tema debaixo do mar! Haha! Tão fofo e bonitinho! Eca! Por que isso tá tão fedido e estragado? Não posso acreditar que tenho que lidar com isso! Mas aqui vou eu! Mélanie é realmente durona! Ela tá cortando a banana em pequenos pedaços como uma campiã! Que habilidade com a faca! Agora ela vai pegar só uma fatia e chuchar no glacê amarelo! Com o desenho certo de canetinha permanente! Ela vai fazer a Candy pensar que esse é o melhor bolo do mundo! Tudo que a Candy vê é dinheiro! Podemos fazer uma troca? Mélanie conseguiu enganar a Candy! Bleh! Isso é nojento! Haha! Você caiu nessa! Enquanto isso, meu bolo tá incrível! Uau! Mélanie foi transportada pro mar! Agora ela é uma pequena sereia! Isso é ouro puro? Uuuh! Chocolate? Ah, até parece! É papelão! Hã? Hum? Sorvete? Não! Aham! Quem recusa sorvete? Ali! Oh! Foi pra lá que ela foi! Me traga tudo que você tem e mais! Oh! Senhorita, já estou indo! Caminhão de sorvete? Isso vai ser perfeito! Essas colheres são de ouro? Boa! Veja e aprenda, Nancy! É assim que se estabelece dominância! Vá em frente, Ruiva! Faça o bolo perfeito! Você é uma coisa de admirar, seu sorvete dourado! Hum! Incrível! Uau! Nancy! Agora é com você! Hã? Acho que vamos pras ruas! Vamos lá, Nancy! Paz! Vamos arrasar! Uhul! Estrela do rock do ukelele! Alguém, dê uma corjeta pra essa garota! Ui! Obrigada, obrigada! Ui! Ui! Você foi um sucesso! Estou pronta pra uma história da pobreza à riqueza! De mendiga à super estrela internacional! Aham! Vai comer o chocolate com cola? Nada a ver, Nancy! Nada a ver! E assim começa a jornada! Vai! Que é uma verdadeira maravilha! Uau! Ei! Troca! Demos sorte! E seu chocolate favorito da Mary! A Nancy manda ver! Ah, sim! Isso vale mil dólares por cada mordida! Melhor troca de todos os tempos! Vamos lá! Grudou? Rosinha! Ai, nossa! Doces pra você e pra mim! Espera! Esse molho picante? Ah! Hum, deixa eu pensar! Aperta! Amassa e esmaga! Você consegue, amiga! Ela faz uma pirâmide! É perfeita! E agora? Eu! Nancy! Aham! Adicione um pouco de chocolate! Rala, rala! E não pergunte de onde veio! Completamente coberto! E agora? E agora? Finalmente temos uma utilidade pra esse tempero! Vai nessa! A criação da Nancy é um vulcão! Está prestes a resplodir! Ai, minha nossa! Abaixa! Ali! Agora! Ah! Olha a bomba! Ai, minha nossa! O que aconteceu? Ah! Dá uma olhada! Chiclete de prata! É tão incrível! Delicioso! Uau! Vamos ver a bolha! Perfeito! Vamos decorar o rosa aqui! Listras! Prata! Esse é o bolo de uma garota rica! Se já viu um! Hum! Legal! Pop! Hum! Ok! Precisamos de mais! Mais! Prepare-se para a mega bolhice! Maior! Maior! Minha nossa! Uau! Onde você? Manda aqui! Caraca! Esse chocolate? Um pacote de chocolate! Uma salva de palmas para essa barra de chocolate gigante! É enorme! É maravilhosa! O que posso fazer para que esse momento nunca acabe? É tão, tão bonito! Como posso morder uma coisa tão bonita? É grande demais! Essa aí! Tá maluquinha! Ah! Ah! Tão assustador! Mata medo! Quem tá doida? Eu? Mouhahaha! Vou deixar ele perfeitamente do tamanho de uma mordida! Uau! Mordida deliciosa! Hum! Hum! Minha nossa! Eu não consigo parar! Isso parece a mordida perfeita! Com magia podemos realizar todos os nossos desejos de chocolate! Isso é tão emocionante! Clap! Vamos fazer ainda mais chocolate aparecer! Uau! É a nossa vez de brilhar, meninas! Vamos fazer esse lindo bolo cercado pelo céu de chocolate! Não dá pra ter guloseimas coloridas de chocolate demais em um delicioso bolo dourado! Continue, continue, continue! Essas soluções de chocolate continuam aparecendo! Vamos mandar ver, meninas! Um pedaço do paraíso! É realmente perfeito! Nham! Não! A torre de Twix é perfeita! Você viu isso? É como se fosse de outro planeta! Por que isso é tão difícil de alcançar? Cadê minha magia? Vamos, vamos, vamos! Eu preciso de ajuda! Ajuda? Oh, sim! Como que posso ajudar? A torre Twix precisa ser mais fácil de pegar um Twix! Como posso começar a comer? Ai, minha nossa! A torre sobe ao céu! Isso é loucura! Eu sabia que estávamos no paraíso de chocolate! Vamos pegar esse aqui! Esse? Uou! Vai desabar tudo! Ah, isso foi uma boa ideia! Tom! Ah, não! Como isso aconteceu? Tudo pode acontecer quando você ama chocolate! Yow! Traga as gostosuras! Ai, minha nossa! Agora sim! Decoração em dobro! Vamos começar com cupcakes! Legal, né? Torradas pra mel? Oh! Não valeu! Ah! Enfim! A operação cupcake está em andamento! E tá ficando mais gostoso do que nunca, cara! Uh-lá-lá! Nham-nham! E tem mais! Agora temos que colocar a cobertura! Já sei! Primeiro rosa! Hum! Não consigo! Não consigo! Sai! Melly! Você foi borrifada! Ih! Coitada da Mel! Você! Eu sinto muito! Ixi! A Mel não vai deixar essa passar! Oh, não! Agora, vamos trabalhar! Ok! Coloque todas as torradas! Todas elas! Uh-huh! Vai subindo! Agora! Cobertura incrivelmente incrível! Ah, sim! Hum! Posso dar uma mordida? Hum! Ah! Você? Ha! Não! E que tal agora? Bem, quando você coloca dessa forma... Quem consegue dizer não? Aproveite! Parece delicioso! Espera um pouco! Qual é o sabor verde? Aham! Acho que vamos descobrir! Ah, sim! Hum! Tão delicioso! Que bom que vocês estão felizes! Mas espera! O sabor? Quente! O sabor era wasabi! Você foi enganada! Muito, cara! Minha nossa! O bolo! Estragado! Loteria de decoração de bolo! O que Mel vai ganhar, eu me pergunto! Você tem que raspar pra ver a mensagem secreta! Oh! Espero que seja bom! Vamos lá! Vamos lá! Hum! Três maçãs? Ah! Tá mordida! Mary, vai! Vamos lá! Para a senhorita riquinha nós temos... Triplo diamante! Uau! Uau! Essa é a maior pedra que eu acho que já vi na vida! E sem mencionar que é magicamente comestível! Coloque esses diamantes no bolo agora mesmo, mocinha! Mary, você percebe que estamos fazendo história? O bolo mais caro do mundo! E ele brilha! Eu vou te chamar de Edward! Mel, puxe de novo! Raspe, raspe, raspe! Honey Jelly! Uau! Bem, vamos lá! Esse bolo tá muito sem graça pro meu gosto! Experimente essa gelatina! Tão deliciosamente pegajosa! Hum! Depois de você! Isso que eu gosto de ver! Não seja tímida! Honey Jelly demais não existe! Ah, sim! Isso parece ótimo! Vamos provar! Aperta! Haha! Você ficou presa? Ah, vamos lá! Bem, isso não pode ser bom pra você! Esses são muito fofos! Vamos adicionar... Peixes? Ah! O quê? Como é que é? Uh! Deixa comigo! Pegue a tigela de biscoitos! Delícias esperam aqueles que... Decoram o bolo com bolachinhas? Isso não tá certo! Hum... Mary, olha! Ah, tanto faz! Vamos comer! Já sei! Que tal me ajudar? Peixinho dourado? Hum! Oh! Eu! Nós trocamos de lugar? Haha! Mary! Legal! Minha vez! Uou! Chocolate dourado! Obrigada! Lá vai! Uau! Precisamos provar! Só pra fins de controle de qualidade, é claro! Hum! Bora lá! Vamos lá, brilhantezinho! Uau! Ah! Ei, cuidado! É meu! E eu quero mais! Mais! Hã? Uou! Hã? Oi! Mary? Agora você conseguiu! Obrigada, peixinho! Ok, garoto! E agora? Duas pizzas? Vai! Ok! Uau! Vai você! Ok! Minha nossa, isso é bom! Hum! Aproveitem esse banquete de junk food, meninas! Especialmente você, Rina! Nossa, cara! Dois por dois? Seis? Oito? Ah, tá bom! Deixa eu experimentar! Você tinha a sua! Ok! Rina tem outra ideia! Ela pega o celular! Oi, princesa! Você tem uma coisa no seu... Ah! Tony com certeza sabe ser delicado! Essa garota tem uma floresta inteira nos dentes! Não quer ir no banheiro, não? Ah! 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 Ups! Eles não brilham! Ai, Mel! Sinto muito! Pode trazer! Bexiga! Rina! Uuuui! Rina fica pessoalmente ofendida por não ter recebido um balão! Mas ei, ela pode fazer melhor! Fonte de chocolate! Toma essa, Mel! E vai pro bolo! Uuuuh! Ai! Que seja! Que seja! Que seja! Aposto que o sabor é intenso! Oh! Hã? Hum! Aham! O que é essa coisa? Algum tipo de alvo pra... Ah, não! Pop! Precisão nota 10! E olha só! O fluxo parece perfeitamente parado! Mas Rina sabe melhor do que todos nós que não está! Toma essa! E mantenha seus balões longe do meu chocolate! Uau! Ei, cabeça de melão! Como tá o melão? Uau! Dá uma olhada nisso! Isso é muito da hora! Vou usar! Hora da selfie! Todos no Insta vão adorar isso! Ah! Hora da Terra dos Sonhos! Uau! Oi! Ei! Pra você, minha rainha! Uau! Isso é pra mim? Nossa, obrigada! Comida de ouro! Eu realmente sou da realeza! Cheira tão bom! Hum! Delicioso! Quero dizer... Delicado! Ah, gracinha! Me dê um beijo! Sim! Acorda! Ei, não é justo! Você arruinou o meu sonho! Ah! Bem, alguém tinha que te acordar! Hum! Essa minha coroa é gostosa! Eu não consigo parar de comer! Vou experimentar minha coroa! Crunch! Au! Meus dentes! Não acredito! Hahaha! Eu posso dar um jeito nisso pra um pouco! Ok! Ok! Estamos bem! Ai, minha nossa! O que aconteceu? Isso foi loucura! Ei, o que é isso? Eu odeio laranjas! Que saco! Tô tão confuso! O que é isso? Ah, já sei! Vou só descascar! E experimentar! Hum! Incrível! Posso dar uma mordida? Não, não! Isso é meu! Eu tenho uma ideia! Eu só preciso de uma torneira! Vamos só enfiar isso aí! Eu tenho esse maravilhoso copo enorme que vai ser útil! Hora do suco de laranja! Veja e aprenda, Andrew! Essa é a melhor bebida de todas! Hahaha! Vou tentar agora! Hahaha! Por que nada tá acontecendo? Você vê alguma coisa? Ah, nossa! Ah, nossa! Que nojento! Tá tudo na minha cara! Bem, bem, bem! Ah, nossa! Morda isso! Uau! Que alívio! Não é? Bolo de camadas arco-íris! Abra! Botão? Como é que é? Vez da mel! O quê? Não tem absolutamente nada! Ah, ok! Ah, ok! Aqui, Mary! Ahn? Chef, me dê algo incrível! Oi! Pronto! Preparar? Granulado! Cuidado aí embaixo! Uau! Granulados arco-íris brilhantes! Incrível! Garantido! Tem mais! Arco-íris! Pronto! Uou! Isso aí! Mua! Agora tchau! Aproveite! Tchau! Uau! Isso é bom demais! O que tá planejando, amiga? Hum... Ah! Puxi! Pá! Me dá! Um tubo? Isso não parece certo! Mel? Ela tá de volta e pronta pra ação! Viu? Hum... E aí, amigão? Pega isso! Isso não é o que a Mel queria! E aí? E aí? Uma ajudinha aqui, por favor! Deixa comigo! Hum... Chocolate velho! Pega, amiga! Beleza! Queremos mais, mais! Ui! De novo, de novo! Amigão, você é o melhor! Só não conta pra Mel de onde estão vindo! Ah, mano! Muito obrigada, cara! Você é o melhorzão! Eu quero, por favor! Hum... Isso? Ok! Vai! Ouvi você! E... Aqui, Mary! De nada! Hihihihi! Ih, o amigão! Não consigo imaginar o que é isso! O quê? Por quê? Nem pesa no corredor quatro! Caramba, amigão! Isso era o café da manhã! Ah! Oh! Rose verde! Maneiro! Agora, miojo! Bem gostoso pra gente comer! Mary! Olha! Ah! Ok! Você não tá feliz com o miojo dourado? Eu... Eu... Acho que não! Cris credo! Isso custou cem dólares? E agora? Mary pega dinheiro e suas tesouras! O que é isso? É ilegal! Ah! Mary enrola cada nota e coloca no seu bolinho! Descolada demais! Agora, vamos comer! Se você tiver coragem! Hihihi! Eww! Eww! Bem, ainda é papel, né? Vamos lá! Am-nham! Ei, o bolo também tá com fome! Hum! Aqui você ganha cabelo cacheado! E nós amamos! Aqui! Mais! Mais! Bolo esfregão? Ah sim! Você sabe! Essa coisinha é uma fofura mesmo! Aqui! Olhos e... Vamos ver! Ah! Diga X! Você tá sendo filmada! Hã? Beleza, então! Hum... Mary tá atrás de... De quê? Maquiagem? Vingança? Sopre! Sopre! Ah! Medi! Ah! Ah! Ups! Ei, ei! O que tá acontecendo aqui, meninas? O quê? Só... Pão? O meu não tem dinheiro! Sério? É mesmo! Eu tenho torradas queimadas! O que é isso? Eu tô sendo punida! Iu! A gente consegue sentir o cheiro! Isso não tá acontecendo! Tá realmente acontecendo? Ah, cara, não! Iu! Eu não posso com isso! Eu simplesmente não posso! Isso é nojento! Bleh! Bleh! Não consigo nem olhar! Só não consigo olhar! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Olha esse dinheiro todo! Nossa, eu amo o cheiro de dinheiro! O sabor do dinheiro! Eu quero mais e mais e mais! Eu simplesmente não consigo parar! Dinheiro! Dinheiro é tão bom, meninas! Ah, o que tá acontecendo? Ela ficou maluca! O dinheiro é tão bom! Tão verde! Deve ser saudável! É hora de comer o último prato! O prato chato! Eu sei como tornar essa experiência muito mais divertida! Vejam e aprendam, meninas! Vejam e aprendam! Vou fazer desse o melhor sanduíche da minha vida! Doces e salgados, salgadinhos, bombons e tudo que a gente ama! Isso é tão emocionante! É como um mini sanduíche milagroso! Nham! Talvez você possa ter de tudo! Manda ver! Nham, nham, nham! Olha só pra todas as carnes e batatinhas e pães e doces! É a melhor combinação! É mesmo? Acabando com tudo! Nada desperdiçado! Fresco e delicioso! E atendeu a todas as suas vontades! E quem ia querer isso? Uh! Bexiga! Vou primeiro! Olha o estouro! Minha nossa! Esse bolo amarelo lindo é brilhante como o sol! Eu tenho a ferramenta certa pro meu balão! Ah! Chocolate por toda parte! O bolo da Carrie é um pedaço de paraíso de chocolate! Hum! Delicioso! Betty tá admirando ele também! Você tem seu próprio bolo! Vai em frente e dá uma mordida! Betty vai em frente e prova o próprio bolo! É bem... Bem... Limonado! Acedo demais! A Olivia Rodrigo que escreveu esse álbum? Vai! Come! É o desafio! Você consegue, Betty! Insista! O que aconteceu, moça? Hahaha! Ok, ok! Eu faço sozinha agora! Eu sou uma garota grande! Eu sou uma máquina de comer! Maniac! Maniac! Ai, não! Carrie não acredita que Betty realmente terminou o prato dela! Como ela tá? Vai, Betty! Fica com a gente! O que fazer? Já sei! Enfermeira Carrie no pedaço agora! Carrie vai usar o próprio bolo pra trazer a Betty de volta à realidade! Vamos lá! Glug, glug! Ok! Agora chega, Betty! Chega! É o meu bolo! Ai, tá bom! Caramba, amiga! Você é mesmo durona! Minha nossa amiga! Eu também! Bup! Os pirulitos chegaram! E eles são lindos! Lambe, lambe! A Betty tá se esbaldando! Meu pirulito de chocolate é a melhor coisa do mundo! Sou uma sortuda! Hum! Eu posso fazer isso o dia todo! Loucura preguiçosa o tempo todo! Peraí! O quê? A Betty também tem um pirulito tão bom! E o dela tá durando muito mais! Ei, Betty! Pode dividir! Por favor! Com carinho! Nem ousa! Eu não quero sua língua no meu pirulito! Ai, não! O pirulito caiu! E é tudo culpa da Carrie! Desculpa! Espera aí! O que é isso? É um helicóptero! Chegando por aqui! É a polícia! Ui! 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 A polícia chegou! É o policial dos doces! O que aconteceu, moça? Meu pirulito foi destruído por um ladrão! Ah, isso não vai dar certo! Isso é uma loucura! Eu preciso de reforço! A armadilha chegou! Carrie tá atrás das grades pelo seu ato! E a Betty pode ser coberta de doces! Incrível! A justiça foi feita! O tribunal da lei finalmente acabou! Tchau, tchau, Carrie! O karma é um prato que se serve doce! Isso tá maravilhoso! Olha esses pratos! Uau! É um ovo de ganso gigante! Betty não vê a hora de... Ai! Isso não é fácil de comer! Ela vai ter que resolver isso sozinha! Não tentem isso em casa, crianças! Ulalá ao máximo! Muitos ovinhos! Alvos fáceis, com certeza! Isso tá tão bom! Nham-nham! Carrie quer o mesmo que a Betty! Lá vai ela! Crunch! Pua! Isso é gema? Não acredito! Ovo cru! Isso não é justo! Me dá um dos seus de chocolate! Não? Beleza! Eu tenho uma ideia melhor! Eu vou virar Masterchef agora! Carrie vai bater todos os ovos numa panela e virar a melhor cozinheira de todas! Isso tá incrível! Tcharam! Fácil, fácil! O que você tá fazendo? Você vai ver se eu me observe! Ah sim! Eu sou a Carrie! Vamos nessa! Viu? Olha, Betty! Vai, Betty! Só uma olhada! Ai, tanto faz! Eu vou começar a comer! Hum! Não consigo parar! Betty não se importa! E parece que o corpo dela tá pagando por isso! Ela tá crescendo e crescendo! Ai não! Ela tá simplesmente grande demais! Isso não é saudável! Ai! Isso não parece bom! Eita! Não queria estar no seu lugar agora, Betty! Ih! Vou focar na minha comida agora! Tenho peixes maiores pra pegar, como dizem! Temos um bolo por aqui! E sorvete! Eu vou primeiro! Xuxa! Nham! Melhor dia de todos! Parece que alguém tem uma ideia espertinha! Uma pequena pegadinha! Isso deixa meu bolo ainda melhor! Quem se importa se eu pegar mais alguns? Ih! Corte bem direitinho! Assim eu posso ter uma decoração bonita ao redor do meu bolo! Olha isso! É pura perfeição! Jogue o chocolate por cima! Tão divino! Um sonho se torna realidade! Essa é a fatia da vida! Felicidade de arco-íris! Camada após camada de doçura! Ei! Quem comeu todo o meu sorvete? Mas ela sabe a vingança perfeita! Vamos tirar o sorvete! E fazer uma pequena troca com cebola! Nham! Haha! Agora parece uma bola de sorvete! Um pouco de chantilly e granulados para finalizar! Você quer esse também, amiga? Sim! Nossa! Crunch! Boa! Cebola? Por quê? Você está sendo tão dramática! Aqui vou encher um copo! E? Jogar! Tem que ser mais rápida que isso! Nossa! Como você ousa! Bem feito! Toma essa! Joga! Ah! Guerra de comida! Toma isso! Ruba-buba! Isso! Isso! Meu favorito! Onde está meu prato? Eu não tenho nada! Você ouviu isso? Zoom! Ah! Guarde a fonte! Bom! Essa galinha vai pousar! O que é isso? Pocó! Pocó! Ela botou alguns ovos! Ok, então! Isso é estranho! Traga a fonte de volta! Vamos ver o que esses ovos podem fazer! Crunch! Ah não! São ovos crus! Buah! Isso é uma brincadeira? Hora da festa de chiclete! Este chocolate vai deixar ainda mais gostoso! Uuuh! Chiclete de chocolate! Eu tenho uma ideia! Hihihihi! Pop! Ush! Ei! Por que você fez isso? Aham! Coma seus ovos crus! Eu? Ahn! Ok! Tive uma ideia! E se eu jogar o chocolate nos ovos? Joga! Uh! Esse chocolate parece bom! Ih! Parece que funcionou! O chocolate cobriu os ovos perfeitamente! Agora coloque o adesivo de Kinder Ovo em cima! Parece real agora! Isso vai pregar a peça perfeita nela! Crunch! Buah! O que é isso? Ha! Ha! Já chega! Aqui tá um pequeno presente por todas as suas travessuras! Dinamite! Ah! Socorro! Cabo! Explodiu! Nossa! Legal! Isso é o que eu tô pensando? Frango apimentado? Frito! Nossa! Não acredito! Eu ganhei palitos de Pock! Eu amo esses! Vai! Como é seu frango apimentado? Não ligue pra mim! Ok! Aqui vou eu! Nham nham! Ai, ai! Isso tá esquentando! Ai, você! De qualquer forma, hora do meu mergulho de pó aqui! Uh! Não acredito! Isso é meu agora! Nham nham! 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 Ela tá mandando ver! Ei! Pra onde foi metade do meu Pock? Ah! Então é assim que você quer jogar? Vamos jogar! Espero que goste de slime rosa e biscoço! Lá vai! Ela tá pronta pra morder! Nham! Eww! O que é isso? Eu odeio isso! Isso vai te ensinar a não comer a comida dos outros! Toma isso! Hehehe! Bá! Fogo! Nossa! O fogo é tão forte que tá levando ela embora! Apimentado! Ah! Bom! Essa garota tá pegando fogo! Ai, ainda bem que eu estou bem! Eu estou bem também! Droga! Yay! Macaroons! Uma iguaria francesa! Yay! Um celular? O que é isso? Eu queria os macaroons dela! Olha como eles parecem deliciosos! E combinam perfeitamente com a fonte de chocolate! Ai, cara! Já sei! Vou só pegar umzinho, ri! Ih, me divertir um pouco! Primeiro, eu preciso pintar esse macarãozinho! Hmm! Oh! Tão fofo! Isso deve funcionar! Nham-nham! Ah, cara! O bigode se transferiu! Haha! Pelo que você tá rindo, olha! Ah! Como você ouça! Aqui tá uma máquina de barbear! Eu acho que você precisa dela! Corta, corta! E corta, corta! Ah! Isso não parece muito bom! Haha! Uma barba por fazer! Lariri! Ei, agora é hora de chuchar o celular! Meleca! Você tem que comer agora! É o desafio! Ok, aqui vou eu! Lambe! Hum! Eu gosto mesmo de chocolate! Oh, oh! O celular tá começando a faiscar! Tá bom! Nossa! Seu cabelo! Haha! Estamos maluquinhas! Hum! Um Twix! Eu amo esse tipo de chocolate! Uau! Vou comer tudo agora! Andrew tem um bolo inteiro deles! Hahaha! E a Amina tem um Twix gigante! Hahaha! Sorria pra câmera, Suzy! Todo mundo vai ver você se emporcalhar! Me dá isso! Ah! Ah! Pra você aprender, Andrew! Não! Você tem que comer sem as mãos! Tenho uma placa agora! Andrew tá pronto pro desafio! Ele pegou seu celular! Zap! Ah não! Ele foi eletrocutado! Mas a Amina ainda precisa provar o seu Twix! Yay! Tô tão animada! Uau! Olha só pra mim! Sou a nova Amina! Andrew é um pouco espertinho e vai tentar pegar todo o ouro da Amina! Todas as suas riquezas tão voando embora! O Iman tá levando tudo! O vestido dela? O quê? Tô completamente exposta! Ah não! Suzy e Andrew tão rindo! Ula lá! Minha nossa! Eu tenho Kinder Ovo! Isso é tão legal! Andrew tem uma bandeja inteira deles! E a Amina tem um ovo dourado gigante! Snap! Para acompanhar o seu bolo de pura riqueza, é claro! Pode acreditar que eu tenho toda a riqueza! Boa! Agora a Amina tá despejando um rico chocolate sobre seu ovo e bolo! Não parece simplesmente maravilhoso? Uh! Algo tá rachando! O ovo tá começando a derreter! E tem muito mais chocolate lá dentro! Sortuda Amina! Ela tá mandando ver! Brilha, brilha! Hum! Suzy mal pode esperar pra provar os seus Kinder Ovos! Uau! O que tem dentro? Vamos descobrir! Crunch! Ah não! Isso tá cru! Ha! Tudo bem! Suzy vai ter que usar o seu Cooker Mega Game Especial! Ela vai esquentar esses ovos rapidinho! Tão bom! Hum! E o ketchup vai deixar o ovo ainda mais gostoso! Ótima ideia, Suzy! Agora é a vez do Andrew! Ele vai engolir esses ovos o mais rápido que puder! Hum! Esse é o melhor dia de todos! Acho que terminei! Espera, o que são esses? Prêmios! Isso! Vou colocar eles todos na minha mão! Agora sou invencível e mágico! Com o estalar de dedos, Andrew tirou toda a comida delas! Ah é? Você quer um pouco disso, Andrew? A Amina também vai lutar contra ele! Ha! Então vocês que vão sumir! Ha! Fico feliz que tenha funcionado! Agora a Rina tem Poppy Rocks como o prato dela! Que divertido! Andrew tem um hambúrguer delicioso! Mas o chocolate não vai estragar isso! Enquanto isso, Rina não se preocupa! Uau! Ela mal pode esperar por um pequeno teste de sabor! Faíscas voam! E ela acha que o chocolate vai ficar ainda mais divertido com o Poppy Rocks! Uau! É tão rosa e fofo! Pegue esse tubo pop! Glug glug! Uau! Isso é incrível! Tão bom! Andrew tem uma ideia espertinha! Ele vai mergulhar seu hambúrguer na fonte de Poppy Rocks e... Isso! Mudou seu hambúrguer pra hambúrguer de doces! Perfeito! Sou o homem mais inteligente vivo! Ei! Você usou meu prato pra mudar o seu! Eu mereço uma mordida! Nem morto! Ha! Não é justo! Já sei! Vou colocar o karma dele pra funcionar! Sprinkle, sprinkle! Agora estamos conversando! Oh-oh! Ai! O plano da Rina deu errado! A fonte tá explodindo por toda parte! Zona de Splash! Chuva! Bleh! Não acredito nisso! É uma rodada de donuts! Meu favorito! Xuxa, xuxa! E mastigue, coma! Uauza! Isso é tão bom quanto parece! Rina e Andrew não conseguem parar! Vão devagar, pessoal! Parece que vocês não comem as semanas! Bup, bup! Minha nossa! Tô tão cheia! Não posso acreditar que comi tudo isso! Um novo donut entrou em cena! É meu! É meu! É meu! Meu! Isso significa guerra! Andrew versus Rina, round 1! Escolha seu lutador! Você vai perder! Vai perder! Andrew e Rina tão se abastecendo e se preparando! Quem vai ganhar? Boing! Minha nossa! Nós realmente exageramos! Viu? Agora temos um... Ovo gigante rosa! É também um brinquedo de corda! Zing! Zoink! Caboom! Uau! Andrew deu corda e agora explodiu doces! O ovo até quebrou em pedaços que o Andrew pode usar na fonte! Isso é demais! Agora é uma festa de doces! Vamos adicionar o chocolate pro toque final! Hum! Eu amei! Droga! Isso parece bom! Vamos ver o que eu tenho! Ih! Apareça! Não! Pimentas vermelhas ardentes? Isso não pode ser bom pra mim! Vai ser apimentado! Ai! Aqui vou eu! Crunch! Rina tá definitivamente esquentando! Fogo! Essa garota tá pegando fogo! Pior que Catmiss Everdeen! Oh não! Rina! Tudo tá em chamas! O que eu faço? Tinha isso de mim! Não! É seu! Batata quente, batata quente, hein? Tá rolando pra outro desafio! Rachel tá curiosa! Mas a curiosidade matou o gato! Eles explodiram! Ups! O que tá acontecendo nessa rodada? A caixa surpresa da Rina é misteriosa! O que tem dentro? Um bolo alienígena! Extra-terrestre! Rina! Rina! Dá uma olhada! Capão! Meu laser! Falhou! Vamos tentar de novo! Piu! Piu! Agora sim! Eu fiz waffles! E eles cheiram de vino! Vou mergulhar na fonte! E então? Aperta! Coloco o quanto chantilly eu quiser! Nham! Eu amei! Nada a ver! Bom pra você! Eu tenho meu bolo! Olha só essa fatia incrível! Tão verde e divertida! E com chocolate vai ficar ainda mais súbido! Eita! O que é isso? Rina virou uma alienígena! O OVNI vai levar ela embora! Isso é fora desse mundo! Parece que o aviso foi justificado! Isso é definitivamente assustador! Uma rodada misteriosa? O que tem por baixo? Andrew descobre primeiro! Ganhei pirulitos deliciosos! Uma torre inteira! Mas já sei o que pode deixar ainda melhor! Granulados! Uau! Andrew deixou seu pirulito gigante! Eu acho que ele é louco por isso! Ela tá certa! Oh-oh! Foi um comprimido e tanto pra engolir! Vamos ver o que eu tenho! Hum? Uma pistola de pirulito! Incrível! Mudança! Agora Betty é a policial! Entregue, senhor, agora! Em nome da lei! Eita! Isso mesmo! E entregue todas as suas riquezas! Você tem o direito de permanecer em silêncio! Andrew entregou tudo o que tinha de valor! Ele não tinha ideia de que a arma não era real! Haha! É só um pirulito! Mas agora eu tenho todo esse tesouro! Hihi! É por isso que você tem que usar seu cérebro! Vamos ver o que eu tenho! Yauza! Carrie tem o maior pirulito do mundo! Mas ela tá pedindo algo especial pra chuchar ele! Minha nossa! Não acredito! Isso é perfeito! Olha só eu mergulhando na Nutella e nos doces assim! Isso é demais! Lambe! Lambe! Andrew tá implorando para experimentar! Não! Isso é meu! Oh-oh! Como o Carrie não dividiu? Andrew quer se vingar colocando fogo em seu prato! Andrew não! Isso é uma má ideia! Mas Andrew só vê raiva! Ele vai usar dinamite pra se vingar! Não! Ai, cara! Dinamite do Andrew causou uma explosão de chocolate gigante! Dá uma olhada nessa câmera polaroide! Posso tirar uma foto sua? Sim, sim! Só um segundo! Eu preciso dos meus óculos de sol super legais! Pronto! Vai ficar incrível! Benda! Eu sou todo estilo! Vejamos! Ei! O que aconteceu? Como você pode? Ai! Cuidado, viu? Ei! Esse cheiro é interessante! Óculos de sol chocolate! Uau! Isso é incrível! Vamos provar! Hum! Nossa! Delicioso! Eu também quero! Ei! Devolve isso! Não! Agora é meu! Flash! O quê? Ups! Sua mão! Agora é tudo chocolate! Crunch! Tão bom! Sinto muito! É gostoso! Oh, meu Deus! Olha isso! Hã? Já sei! Uma faca? Pro hambúrguer? Espera! Isso não é um hambúrguer! Bem, é um bolo de hambúrguer! Aproveite o seu docinho, querida! Ah, sim! Isso é simplesmente delicioso! Né, né! Aham! Rina tem algumas modificações! Não é permitido vegetais! Uau! A imagem giratória da saúde, senhoras e senhores! Sobra-prima tá quase pronta! É perfeito! Cutuca! Aham! Desculpe! Me empolguei um pouco ali! Enfim! Parece que todo mundo tá cheio e feliz! Passa esse doce! E a Rina acabou! E agora? Oh! Me dá um pouco! Você tem o seu! Nham! Desculpe, Rina! Sem sorte! Tap-tap! Olha ali! Estamos dentro! Despeje esse molho quente, garota! Carrie tá em um passeio! Muahaha! Ok! Não foi nada! Não! Rock'n'Roll! Ah não! A menina mata no corte! Começou! Ah! Por favor, não me machuque! Eu consigo ver! Olha esses saltos brilhantes! Ai cara, ai cara! Qual é o doce? Rina vai com tudo! E... Nham! Não! Rina se prepara pro seu mega mimo! Ah sim! Agora vai ser outra coisa! Prove! Uh! E Carrie seu sapato de verdade! Não! Peguei de novo! E aparentemente o sapato tem os dentes da Rina! Hahahaha! Não acredito! Nham! Que reviravolta! E esse choco só vai melhorar! Como? Mais chocolate! Oh Carrie! É melhor eu ligar pro Willy Wonka! Ah! Isso é incrível demais! Príncipe encantado! Uh! Ele vai até a Rina! Ele achou sua cinderela! E Carrie? Carrie tá com a boca cheia de chocolate! Uh! Aqui! Serve! Serve! Uh! Uh! Melhor pegar o segundo pra sua princesa! Você não podia ter tirado o chantilly! Eu? Vamos lá! Pronto! Ah! Por favor não fique brava! É legal! Ah! Acho que ele quer uma princesa com dentes! Vamos lá! É o que tem por dentro que conta! Ai lindo! Aqui está! Podemos dividir! Nom nom nom! Toc toc! Eu vou primeiro! Uh! Um hambúrguer de ouro! Hum! Bem no ponto! Uau! Isso parece tão bom! Eu vou acrescentar mais algumas guloseimas! Tchê tchê! Uau! Obrigada! Olha essa beleza de bandeja de chocolate! Snap! Estou pronta pra melhorar tudo! Vamos começar essa receita com um pouco de construção de torre de chocolate! Assim! Assim! E assim! E mais alguns aqui e ali, e assim e assado! Uau! Vamos ver o meu! Espera o quê? Um hambúrguer de papelão? De brincadeira comigo! Isso nem é comestível! Que saco! Tão ruim, tão triste! E deixa eu pegar um pouco desse xarope de chocolate! Isso torna tudo melhor! Joga, joga, joga! Joga! Uau! Olha isso! Eu fiz um djenga de hambúrguer! Quê? O que você fez, Rina? Fez do meu hambúrguer um país das maravilhas do chocolate! Vamos trocar! Ok! Aqui vamos nós! Troca! Uuuu! Essa foi uma boa ideia! Estou tão animada pra comer isso! Nham, nham, nham! Olha essa maravilha de caramelo! Delicioso! Minha vez! Nham! Eww! Eww! Bleh! Rina, você me enganou! Ah! Joga! Ah! Isso vai te mostrar! Agora devolve meu hambúrguer! Por quê? Por que você fez isso? Nham! Ah! Agora isso sempre é coisa boa! Nham! Uf! Você caiu? Uau! O que temos aqui? Sem espiar, me deixe ir primeiro! Uau! É um coelho de chocolate! Ah! E tão fofo! Já é Páscoa! Hihihi! Uau! É tão charmoso e fofo! Assim como eu! E... Hum! Tem um cheirinho divino! Vamos dar uma mordida! Eu quase me sinto mal comendo um coelho! Ah! Espera! Não! Me sinto não! É delicioso! Uau! O que é isso? Meus dedos são como a cena de chocolate de um crime! Hihihi! Ah! Agora eu sou o coelho! Vou te pegar! Ah! Vai embora! Vai embora! Squish! 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 Espera! O quê? Ups! Carrie! Minha nossa! Você quase me deu um ataque cardíaco! Vamos ver o que eu tenho! Uau! Um coelho de verdade! Ai, cara! Ele é um amorzinho! Quero fazer carinho! Tapa! Ai! Isso dói! Já sei! Vamos fazer um pouco de mágica! Abracadabra! Come on! Hum! Não! Você é meu agora, coelhinho! Coloco você aqui assim, faz um pouco de magia, abracadabra, puff! Temos confete! E aí! E aí! Isso é tão legal! Espera! Ah! Mas onde tá meu coelho? Você pegou ele e transformou em confete de papel? Traga ele de volta! Ok! Ok! Relaxa! Aqui vamos nós! Vamos ver! Ah! Procura! Procura! Eu achei algo! Oh! Você tá falando sério! É um emoji de cocô! Isso parece o meu coelho pra você! Ok! Ok! Aqui vamos nós! Uau! Uma barra de kitiquete! Você achou um coelho? Não? Me dá isso! Ele tem que estar aí! Vejamos o que é isso! Rina? Não! 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 Quem é esse coelho gigante? Alguém queria um coelho? Ah! Meninas? Ah, é bem! Uau! O que é isso? Parece cocô dentro de uma privada! Um desentupidor? Isso é tão nojento! Uau! E eu? Olhe pra todos os meus lindos banheiros de doces! Eu posso mergulhar meus desentupidores em açúcar! Épico! Não é justo! Que pena pra você! Ai, nossa! Cheiro é incrível! Isso é chocolate! Nham! Ei! O que tá acontecendo? Eu tenho um banheiro delicioso! Queria que o meu fosse de chocolate! Já sei! Isso vai deixar ele ainda melhor! Chantilly e granulados são os melhores! Desentupa isso! Hum! 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 Já sei! Eu tenho meu botão vermelho! O que tá acontecendo? Você tá... Pequenininho! Oh! Olá, Mary! Agora meu doce é... Bem... Grande! É maior que eu! É isso, pessoal! Espero que tenham gostado do episódio de hoje! Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho pra mais diversão louca! Ok! Essa é a sua tripulação saindo fora! Paz! Tchau! Tchau!